Vê imagens desse início de jogo, bala rolando nesse momento pra Maricá e bom sucesso. Luiz Felipe Reis, tudo bem Luiz? Como é que você tá rapaz? Tudo ótimo Marcelo Barros, um abraço pra você, todo mundo ligado com a gente aqui na Maricá TV. Sejam todos bem-vindos, grande jogo, jogo importantíssimo, decisivo, reta final da fase classificatória da Taça Corcovado. E o Maricá bem e bem demais na competição, ainda não perdeu, procura mais uma vitória. Caso vença hoje, dá aquela secada esperta no Gonçalense, quem sabe abre cinco pontos a duas guardadas do fim. Aí ficaria com a mão na taça, com a mão na classificação, com a mão na vaga, com a mão no show. Então vamos pedir a presença dele, do nosso lobisomem do Bambuí. Afinal de contas, ele vem trazendo, carregando no colo essa grande equipe do Marcos Alexandre. Tá aí o Carlos, domina, faz o drible, toca a bola pro Lele. Maricá com o Júlio Magno, Atila Júnior e Carlos, Paulo Henrique, Cisnei, Lucas Santos, Valber Lele e Léo Guerreiro. O levantamento, ela se perde pela linha de fundo, é apenas tiro de meta. O bom sucesso com o João Paulo Livson, Rafa, Vlad, Leandrinho, João Moraes, Matheus Bastos, Pará, Wellington Júnior e Vitinho. Jogo começando e o Maricá já começa em cima, é tradicional, né? Na equipe toma, toma. Vai pra dentro, não tem essa, né? É, claro. Preciso da vitória, importantíssimo, como a gente destacou. E aí vem por aí, ainda tem classificação geral, que é sempre importante não perder de vista, né? Afinal de contas, a vaga na semifinal tem que vir de algum jeito, né? Esse clube que investiu tanto pra esse momento e vive esse instante de definição pra saber o seu destino pra próxima temporada do Campeonato Carioca. Quem sabe até na Série A do Campeonato Carioca. Metida de bola pro Lele, a proteção da defesa, tava por ali o Vlad protegendo. E ela se perde pela linha de fundo, mais uma boa bola. Essa dupla Lele e Léo Guerreiro já foi muito bem no último jogo aqui no Alzirão, né? Foi, foi, foi bem. O Léo Guerreiro foi decisivo, né, na jogada daquele gol. Vitória por 1x0 pra cima do Angra. E, mais uma vez, presença de área. Ele saiu do time na partida anterior, né, no empate com o Nova Iguaçu. Agora tá de volta a ser titular. E o Lele é um jogador mais habilidoso do time, de velocidade. O cara que chega bem na área, tem muito drible. Tem a capacidade de articular o jogo na base da velocidade e com muita categoria, né? O Lele tem demonstrado nessa B1. E o Léo Guerreiro, presença de área, força física pra brigar com os zagueiros. Enfim, ótimo cabeceador. Vem, Maricá. Vem, Maricá, dominando o toque de bola do Valber pro Magno. Na ponta direita, ele faz o levantamento pro Léo Guerreiro, ela passa. Acaba sobrando aqui pro Livson, deixando a bola pro Carlos. No mano a mano, eu sou mais o Carlinhos, hein? Balança pra dentro, balança e passa. Corta pra dentro, domina o Carlos. Sidney pede mais atrás. Que jogo, hein, senhores? Que jogo, hein? Toque de bola na direita, domina o Magno. Ele avança tocando por dentro, sai pro jogo, Sidney. Quem tá por aqui é o Júnior. Júnior pro Lelê. Lelê tem o Carlos pedindo, é só abrir seu Lelê. É só abrir seu Lelê. Ele vai pro entrechoque, abriu pro Carlos. Pintou o primeiro, bateu pra dentro, olha o gol. Chega, zaga, sobrou. Lucas Santos de frente, colocou, olha o gol. Salva o goleiro, ela se perde pela linha de fundo. Escanteio, foi no detalhe. Foi no detalhe que não saiu. É o Lucas Santos, aquele rebote. Jogada minuciosamente ensaiada pelo míster. Minuciosamente ensaiada. Sempre sobra nele ali, hein, Luiz Felipe? Sempre sobra, tem ensaio, né? E ele sempre muito bem posicionado. O Lucas Santos pra finalizar, gosta muito de meter gols. Tem sido decisivo nas partidas. Olha o Valber aí. Levantamento do Valber, primeiro pau, toque de cabeça pra trás. Sobrou, pintou o Lelê, salvou o Léo Guerreiro. Faz, faz, faz. Tá impedido, tá impedido. Tá aguentado ali o Léo Guerreiro. Tá certa a arbitragem. Poderia até não ter entrado nessa bola. É, porque se ele sai da bola, o Lelê... Vinha pra matar. Vinha pra matar, né? Ele acabou entrando nessa bola. Agora vou te dizer, hein. É sediço... Que o Maricá... O tsunami da região séria começa seus jogos e vai com tudo, Luiz. Eu tava receoso de... Cravar. De cravar uma verba, mas vou. Eu vou. Desculpa, mas eu vou. Quanto? Não sei, vou ver aqui quanto... Quanto que tá? Qual é a cotação maricaense. 33? Talvez mais um pouco agora. Não, diminuiu, eles sabem. Sabem das coisas. Eles sabem. 28. É isso. Tapo de 28%. Vale. Vale porque o Maricá realmente... Começou com tudo. Começou com tudo. Impressionante. Como o Maricá vai com tudo nesse primeiro tempo. Seja muito bem-vindo aqui a Maricá FC TV. Você no YouTube com a gente. Imagens produzidas aqui pela equipe da Time Cine. Um abraço pro querido Cezinha. Grande Cezinha. Abraço pro Douglas, pro Michel. Nós estaremos juntos nos abraçando certamente ao final do jogo. Pra comemorar mais uma vitória. Mas respeitando o bom sucesso. Tem muita camisa. Saiu o Leone desde a Silva daí, amigo. Só o diamante negro saiu dessa camisa gloriosa do bom sucesso. Que se assemelha muito à do Barcelona. Acho que aquela camisa do Barcelona se inspira na do Monsussa. Aliás, o contraste hoje não tá muito legal, né? É, o contraste pecou. Ainda mirando por aqui, o Lele vai pro levantamento. Bateu pra dentro, bateu em centro. Sobrou no Léo Guerreiro. Essa jogada eu já vi sair gol dela, hein? Já vi sair gol dela. Toque de bola pro Carlos. Avança. E a falta em cima dele. Falta do Livson. O Carlos tá, assim... Não vou dizer que tá subestimando o Livson. Mas o Livson é um bom... Mas é um bom marcador. Vai ter que fazer mais pra passar. Começou bem difícil pro Livson. O Carlos tá muito bem. Aliás, o Maricá extremamente bem na partida. Conseguindo trabalhar por dentro. Achando espaço no meio campo do bom sucesso. Ganha o meio campo. Tem espaço pelos lados. Enfim, é um jogo bem mais simples do que o último, né? Que o Maricá pode jogar. Seja com o Nova Iguaçu e anteriormente também contra o Angra. Então é um jogo mais tranquilo. Maricazinho, a Gateta 95. É isso. Ali faz uma gestão de banca, hein? É. Já vi. Se dá. Fez bem. Sim, porque a gente torce com mais vontade, né? Sim. Vai pra cobrança por aqui. O levantamento pintou. Salva o goleiro de novo. Goleiro, vou te falar, tá passando o inferno astral hoje esse goleirão, hein? O João Paulo vai viver o inferno astral hoje aqui, hein? E tome de bombardeia pra lá, pra que goleiraço, hein? Que goleira. Mais uma vez, salvou a equipe do Bom Sucesso. Tradicionalíssima e espetacular. Equipe do Bom Sucesso. De grandes participações no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, né? Luiz Felipe. É verdade. Muita tradição. O João Paulo é bom goleiro, mas contra ele tem o lobisomem do bambuí. E aí fica enrolado. Vem de novo. Enrolado. Lele pela ponta direita. Bateu em centro, pintou. Valber chegou a defesa, afastando ela, volta aqui. Quem vem buscar o jogo é o número 9, o Vitinho. Toca na bola pro Livson. Na altura do meio campo sai Matheus Bastos. Toca essa bola de lado. Zero para o Bom Sucesso. Zero para o Maricá. Seja bem-vindo. Participe conosco. Muito obrigado a todo mundo que já tá por aqui. Alô, Diego Vieira. Já meteram um Vamos Badola. Primeira mensagem. Vamos Badola. Torcida organizada Badolense. Badolense. É, é. Mas joga demais o Badola. Sim. Inobstante a torcida organizada Badolense, o Badola é um jogador espetacular. É sempre uma boa pedida, né? É. Jogador de velocidade, alguma técnica, né? É que pediu o Badola agora, nesse início de jogo, já não... Mas eu entendo, ok? Já pensando no futuro, né? A galera pensa já no segundo tempo, já pensa numa reação. A galera de vanguarda. É. Bruno já tá mandando um i30 agora aqui. Já mudou. Foi pra um i30? É. Já tá chegando a dois. O HT. Cotação Maricanense no HT. Vem dominando por aqui o Júnior. Toca a bola. Moeda boa. Moeda boa. Por falar em moeda boa, vamos falar do Banco Mumbuca. Banco Mumbuca é ação social na veia. É ação social em loco. É pensar no próximo. É pensar na coletividade. Parabéns à iniciativa de quem criou e quem desenvolve. Quem toca o Banco Mumbuca é demais. Por falar em algo que é demais também, a GMT, Medicina do Trabalho, é imprescindível pra quem tem empresa. Luiz Felipe, não sei. Bola veio aqui. Imprescindível. É você, é exame admissional, é exame demissional. É o doutor André. É uma galera espetacular da GMT, Medicina do Trabalho, dessa equipe do Maricá. Que, obviamente, sobra fisicamente, porque é uma equipe bem hidratada pela água mineral, pura energia. Que é uma febre, né? Você bebe. Tava bebendo agora cedo, tava pouco chocho. Cheguei aqui meio muxocho mesmo. Pô, tomei duas garrafinhas aqui. Acabou, sou outro. Tô aqui com a disposição danada. Sei nem quem que tem essa água. É água que passarinho bebe, amigo. Pura energia. E dominando o Pedro de novo aqui, pelo bom sucesso, toque de bola pro Pará. Confirmar aqui o tempo exato aqui, Alexandre. 13 minutos e 20 segundos de bola rolando, hein? Só pra gente dar ajeitada. Aqui tá com 12, mas estamos com alguns segundinhos de atraso ali. Abraço pro Fernando Lima. Hoje tem gol do Maestro de Terno. Vem de Valber. Joga demais. Vai ter gol do Lucas Santos e do José Paulo. Fala aí, Luiz. Eu gostei do comentário do Thiago Roxo. O que ele falou? Léo Guerreiro pega na bola e o narrador fica excitado. Thiago Roxo. Vem dominando por aqui. Dominando por aqui, sai pro jogo. Lele. Toca boa bola pro Maestro, hein? Virou pro Magno. Fez o levantamento. Ninguém por ali. Curioso que até agora você não negou. Não, pô. Mas guarda um bom futebol, né? Sim. O Alex tá jogando? Não. O Alex tá jogando, né? O Alex não. O Alex tá no banco. Número 19, Alex. Aliás, o banco. Yuri, Dreivson, Camacho, Vitor, Luiz, Felipe, Badola, Bruninho, Alex, Thiago, Aperibé e Zucca. Banco do Bom Sucesso. Leandro, Léo, Marlon, Rangel, Juninho, Biano, Iago Neto, Lucas Lima, Rondônia, e Léo. E tem um 16 que a gente viu aqui que não tá na relação. Então, se ele entrar, a gente pergunta ele qual o nome dele. Aí, tá me olhando por aqui, sai Valber. Pediu o Lele, hein? E por meio, tá pedindo por dentro ali o Paulo Henrique Valber. Bateu de longe. Bom, a defesa do João Paulo, a jogada melhor seria servir um colega, né? Talvez servir um colega, tocar uma bola ali seria mais legal agora, né? Poderia bater de longe. Sim, poderia abrir o jogo, né? O Sidney tava entrando aqui pela esquerda como elemento surpresa. Podia ter optado por isso, né? Mas, enfim, mais uma finalização pro Maricá, que tem um domínio tático bem claro até aqui, tático, técnico, físico, né? O Maricá tem o domínio absoluto do jogo em qualquer setor que você imaginar. Usando qualquer quesito, o Maricá, nesses primeiros minutos, é bem melhor. Caio Morales por aqui, Gustavo Mota, muito obrigado a todo mundo que tá com a gente. Aqui o Patrício, dizendo, hoje tem gol do Lele, jogando bem pra caramba. Aí o Lele precisa só melhorar nesse negócio de finalizar, né? Um atacante, daí o Valber, ó. Tocou de cabeça por dentro, sai João Paulo de novo, salvando a equipe do Bom Sucesso. Excelente a intervenção, que goleiraço, hein? É, foi muito bem goleiro. Dominando a equipe do Bom Sucesso, o toque de bola foi dado. Chove bastante agora aqui. Sim, e o Valber foi bem coletivo na jogada, né? Foi, serviu bem, né? Pensou bem ali, o Léo Guerreiro entrando, né, na segunda trave. Quase que ele acha essa bola um pouquinho, uma bola um pouquinho mais fraca, né? Menos intensidade nessa cabeçada. Léo Guerreiro pegava e metia o gol pro Maricá, que consegue articular muito bem os lances, tá o tempo inteiro dentro da área. Consegue ter posse de bola na intermediária de defesa do Bom Sucesso. É um domínio bem nítido do Maricá até aqui, 15 minutos. Quarta-feira de manhã, chuvosa, tranquila. Tem programa melhor do que entrar no Maricá FC TV? Aliás, você que tá com a gente aqui na TV do Maricá FC, é só se inscrever no canal, é compartilhar esse vídeo, é clicar em compartilhar assim, é trazer mais pessoas pra esse campeonato da B1, que é o celeiro de grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Um campeonato com muita história, com muita tradição. E numa época que o Brasil cada vez mais vira um país sem memória, cada vez mais vira um país que cospe nas suas tradições, na sua história, é bom lembrar isso, reforçar isso sim, senhor. Desse campeonato aqui saíram grandes jogadores do Bom Sucesso, por exemplo, saiu o Leônio Azaz da Silva, os maiores jogadores da história do futebol mundial. Tá aí dominando pelo lado esquerdo o Carlos, passa a Sidney pedindo, ele fez o levantamento aí pra ninguém, né? E mesmo que desse certo, daria errado, porque o Leão Guerreiro tinha 4 na marcação. Bateu os bastos, abrindo essa bola aqui na direita pro Vitinho, ele atrai a marcação, vai pra dentro, tá aí o Bom Sucesso. Que bola do Vitinho, hein? Pintou o Bom Sucesso, o levantamento, chega, chega Paulo Henrique! O capitão chegou com tudo, isolando essa bola, atirando dali a jogada de Perico, que jogada bem feita ali pela equipe do Bom Sucesso, do Vitinho pro Moraes, hein? Sim, jogada muito boa, né? O Moraes subiu rápido, aliás, transição forte do Bom Sucesso, a primeira grande chegada do Bom Sucesso. Muito bem feita, né? Transição em alta velocidade, o Maricá começa a se arriscar um pouco, né? Porque é um jogo que ele tem um domínio ofensivo e agora deu muito espaço pra chegada do Bom Sucesso, descanteio, sorte que o Paulo Henrique tava bem posicionado. Levantamento de descanteio pela equipe do Bom Sucesso, lado direito, cruzamento na área, vamos lá, Julião sai, diabo, lobisomem do bambuí, muito obrigado pela cobrança tranquila e a participação do Júlio, decisiva do nosso Júlio Noia. Bola aberta na canhota, vem descendo a equipe do Bom Sucesso, descendo com o Wellington Júnior, ele corta pra dentro, começa a crescer no jogo a equipe do Bom Sucesso. Tapa de lado, o Moraes, o Moraes tem o Livson pela direita, marcação do Carlinhos, ele cruzou, Júlio de novo, excelente, a intervenção nesse momento, um jogo mais equilibrado, hein, Felipe? Pois é, o Bom Sucesso começa a ter um pouquinho mais da bola no pé, olha só. Metida de bola pro Lelê, ele faz a travada, dominou um pouco longe do corpo, mas traz pra dentro, faltou a aproximação dos colheres, a galera levou um ano pra chegar aqui. Tá aí o Lucas Santos, agora sim, devagarinho, tocando a bola de pé em pé de Valber pra Magno, vai pro levantamento, fez o levantamento no segundo pau, falta dar uma calibrada ali no cruzamento, é o segundo, terceiro cruzamento que ele cruza, é muito longo, né? O Lelê se irrita, o Magno tá passando bem, mas na hora de cruzar, ele tá cruzando essa bola muito comprida, muito longa, muito longe, né? Pois é, tem muito espaço pro Magno e pro Carlos, o Carlos aqui pela esquerda, o Magno do outro lado, o Bom Sucesso dá muito espaço pelo lado, não consegue achar a marcação, principalmente ali na linha dos volantes, à frente da defesa, porque tanto o Pará, do lado esquerdo de defesa do Bom Sucesso, quanto o camisão número oito do Bom Sucesso, o Moraes, aqui pela direita, eles dão espaço, né? Então vira e mexe, o Maricá consegue muita abertura pra fazer jogada pelo lado, só que tanto o Carlos quanto o Magno ainda não acertaram, tão errando tecnicamente cruzamento e tal, assistências, tem que melhorar isso aí. Subiu por ali cortando o Rafa, bola matada no peito, desce Valber, com muita categoria, peca em outro, toca a bola pro Carninhos, daí pro Sidney, Sidney levanta a cabeça pro Paulo Henrique, jogador com muita tradição na B1, tradição na primeira divisão também, jogador muito experiente, e meteu um gol de falta contra o Nova Iguaçu, que é briga, é piada, não é gol não, é gol de placa que ele meteu. Metida de bola na direita pro Lucas Santos, avança o Maricá, Magno pediu mais atrás, ele vai pro levantamento, levantou pro Lele, passou, mergulha por ali o Léo Guerreiro, no desvio do Lele, ela não chegou no Léo. Volta de novo o Júnior, que categoria o Júnior, hein? Entrou na quarta zaga, joga demais também, assim como o Vitor, nosso capitão, que não está no jogo, dominando o Paulo Henrique. Esse é o Lucas Santos, volta a bola pro Paulo Henrique, passa o pé por sobre a bola, volta a bola pro Valber, aqui na esquerda, o Carlinhos pediu, hein? Valber infiltra, faz o levantamento pro Lele, tá adiantado, tá claramente adiantado, faltou um pouco de concentração, aliás, já falávamos disso no último sábado, ele precisa se posicionar melhor na hora de receber o passe, pra evitar essa posição de impedimento. O passe tá sendo dado rápido, não tá nem sendo muito demorado, mas tá um pouco desconcentrado, basta... três vídeos do Romário e do Ronaldo, fenômeno, especialmente do fenômeno gordo, quando veio pro Corinthians, você vê como é que ele partia na linha do penúltimo defensor, né? É assustador o que ele fazia ali, né? Pois é. Hoje, com o VAR, a barriga estaria mais na frente, ele ia ter que se posicionar um pouco atrás. É verdade. Tem que dar um passo atrás ainda, talvez dois, dependendo da época. É. Mas isso é técnica também, né? É treinamento também, né? É foco e disciplina. Tem uma parte que é a centelha divina também. Tem um pouco de sorte. É. Também. Aí Deus vai lá, dá aquela centelhazinha. Tem, tem. Mais pra uns, menos pra outros. É. Deus acaba ungindo também a arbitragem pra eventualmente... Não dá. Notar o impedimento. Tem isso. Bandeira que de repente não nota o impedimento. Exato. Mas não, as bandeiras da perda são incríveis, pô. Eles acertam tudo. Levantamento foi feito pela equipe do Bom Sucesso. Subiu por ali o Sidney. Não, não tocou. Mas a bola sobra pro Júlio. Com tranquilidade. Saiu pro jogo. Passados 20, quase 22 minutos de bola rolando. Primeiro tempo aqui. No Alzirão, zero para a equipe. Do Maricá, zero pro Bom Sucesso. Bola esticada do lado esquerdo. Quem domina é o Leandrinho. Leandrinho toca a bola, sai pro jogo. O João. Júnior chega na cobertura. Esse é o Wellington Júnior. Toca a bola. Paulo Henrique recupera. A equipe do Maricá deixa a bola pra Valber. Lucas Santos. Os dois laterais agora, desse momento, muito recuados, né? Fazendo a linha de quatro aqui atrás. Marcos Alexandre começa a cobrar a presença dos laterais nas ações ofensivas. Como dizem muitos especialistas hoje, na fase ofensiva. Esse sim, vocês citam um pouco mais com o Léo Guerreiro do que eu. Falou fase ofensiva, já sei que vem dominando por aqui. O Magro levantou pro Léo, subiu a zaga, cortando. E rapaz, o maluco meteu um chapéu no Paulo Henrique e saiu jogando. Jogar era sensacional, metida de bola, impedido. Está adiantado, foi muito inteligente. o Carlos ao dar um passo à frente na metida de bola aqui pro Matheus Bastos. Ele não prestou atenção. Falta um pouco isso mesmo, né? Os atacantes. Prestar um pouco atenção no zagueiro. Se o zagueiro vai se adiantar, ele acompanha o zagueiro pra não ficar em impedimento. Um futebol de tão poucos espaços, é bom você não desperdiçar um contra-ataque, né? Metida de bola do Atila. Aqui na direita, desce o Magno, desce aqui pro Maricalho, enfia a bola pro Lelê. É dominar driblar, é só isso. Dominar driblar e fazer. Ele toca aí, meteu na mão. Então, matou a mão, matou o Lelê. Isso é desculpa. Dominou no braço. Não pode. Com todo respeito, não pode. Tá reclamando. Não criaram a regra agora não, hein? É, essa regra tá antiga, inclusive. E agora, não pode tocar no braço do atacante. Agora é pior. Independente de querer tocar ou não querer tocar, a bola não pode tocar no braço. Ele deixou a bola fugir, se enrolou um pouquinho no domínio mais uma vez ali, o Lelê. Que é ótimo jogador. Aí, ó. Esse domínio já foi o melhorzinho do Moraes. Chega o Júnior na antecipação, tocando a bola de lado, tocando a bola pra fora. Seja muito bem-vindo, hein? Muito obrigado aqui. A Karina Cruz. Bora, Maricá. O Douglas Pires. Sou o Douglas, ex-jogador do Bahia. Morando em Maricá. Parabéns pela transmissão. Grande Douglas, hein? Jogava demais o Douglas. Jogava demais. Morar em Maricá é quase com a obrigação de um ser humano que tá de bolete, que tá, pô, com boi na sombra. Tem mar? Tem mar. Tem montanha? Tem montanha. Tem cachoeira? Tem cachoeira. Caramba. É bom mesmo. O Maricá é bom demais, irmão. Desculpa. Metida de bola na ponta direita pro Lelê. Léo Guerreiro pediu o Valber também. Vamos ver o que faz o Lelê. Leva essa bola no fundo. Meteu essa bola pro Valber. Cantou uma letra ali absolutamente desproporcional agora. Sai jogando de novo o Leandrinho pelo lado esquerdo. O lateral avança, estica a bola pro número 10 o Matheus Bastos. Escorrega um pouquinho. Marcação é do Magno. Ele faz o centro. Toque de cabeça. E ela se perde pela linha de fundo. Bom ataque do Elton Júnior, mas o Carlos tava ali, né? Na proteção. Luiz Felipe passado os 25 minutos de jogo. E aí? Jogo bom. Jogo bom. O domínio do Maricá não é tão intenso quanto foi nos primeiros 10 ou até 15 minutos. agora já arrefeceu um pouco que o Bom Sucesso agora tem uma resposta pra dar, né? Tem uma reação no jogo que é o contra-ataque. O Maricá sobe muito principalmente pelos lados porque tem espaço sobretudo ali na linha dos meias, né? Dos volantes. Tem o Pará e o camisa número 8 e o Moraes, né? Eles dão muito espaço pelo lado. Então, muita participação pro Magno e também pro Carlos. Os dois laterais do Maricá chegam muito. E é um time que já usa muito o lado com o Lucas. O Lelê também se utiliza disso. Olha o chute pra fora. Chute pra fora aí, Luiz Felipe. Pois é. Então, tem espaço pelo lado sobretudo. Então, o Maricá tem arriscado muita jogada de cruzamento. Verdade, o Magno não tá tão bem no jogo, não tem acertado os cruzamentos. O Carlos quando subiu não foi tão feliz e das vezes que subiu acabou gerando espaço pelo lado dele com o Vitinho que sobe bem pelo lado esquerdo do lado direito. Ataque do Bom Sucesso com a chegada também do Moraes por ali. Gerou o ataque talvez um dos mais perigosos do jogo do Bom Sucesso. Então, é um jogo que começou com um domínio bem amplo do Maricá agora já não é um domínio amplo. O Maricá é melhor no jogo mas o Bom Sucesso tem respostas, tem reação nesse jogo principalmente no contra-ataque pelo lado direito. Tá aí dominando o Livson. pela equipe do Bom Sucesso zero para o Maricá é o tsunami da região oceânica em campo mais uma vez lutando pela vaga na semifinal da Corcovado. Segunda fase da B1 do Rio de Janeiro do Cariocão da B1. Campeonato com muito equilíbrio e com muitos times bons. Tá aí dominando o Lucas Santos. Toca na bola antecipação foi feita o número 7 é o Pará. Temos o Pará e o Rondônia na equipe do Rondônia tá no banco. Levantamento o Paulo Henrique subiu. Vou falar em Pará o Jorge Luiz Paraense nosso Pará tá acompanhando o jogo ele diria bom sucesso é nosso. O prazer é meu bom sucesso é nosso diria o Pará. Tá aqui acompanhando um grande abraço pra ele aliás pra todo mundo que tá aqui com a gente muito obrigado pela presença de todos Gustavo Gomes União de Marical União de Marical abraço Peter Oliveira sim mas pra torcer por ele não precisa conjetar o Carlos Badola não faz o 9 é sempre eterna disputa ali entre o Léo Guerreiro fãs do Léo e fãs do Badola eu sou fã dos dois gosto dos dois acho os dois incríveis e acho que é uma combinação perfeita um no primeiro tempo outro no segundo tempo os dois jogam demais e ainda tem o aperibero banco né não tem isso hoje outros grandes craques lobisomem do Bambuí atenção hein olha a cobrança obrigado lobisomem muito obrigado pode voltar aí pro seu retiro falta mal cobrado a bola se perde pela linha de fundo é só tiro de meta a favor da equipe do Maricá reposição do Julio Cauê Barbosa já diz Léo Guerreiro te amo Gabriel Rocha Marcos Vitor te amo Lucas Duarte bora Maricá gol Diego Vieira Pitário empresário do 9 tá dito alguém que a galera tá por aqui muito obrigado a todo mundo que tá com a gente tem loja do Maricá perto da prefeitura do lado do deck 06 camisa custando 110 prata tá dada tá dada essa camisa linda aliás eu eu compraria o uniforme 1 e o uniforme 2 os dois uniformes são lindíssimos é Versace e Armani sabe é camisa que você põe você vai num 15 anos você vai numa reunião no Itamaraty é sensacional o uniforme do Maricá realmente é muito chique né Luiz é muito bonito é uma camisa bem criativa bem própria bem identificada né com o Maricá a camisa realmente espetacular compraria as duas inclusive agora o Evandro tá pedindo o Badola e o Zuka o José Souza tá pedindo o Alex que hoje tá no banco Gustavo Gomes dizendo que tem loja do Maricá perto da prefeitura do lado do deck muito obrigado a todo mundo que tá com a gente valeu mesmo Peter Oliveira acho que o Diego é empresário do banco não a galera gosta dos seus jogadores o Lele tá saindo contundido aqui ó saindo machucado o Lele sentindo o pé esquerdo vamos acompanhar o que que acontece o Noerto tá fechado com o Tilt Gustavo diz tem uma branca linda demais ó são camisas belíssimas do Maricá de fato galera do Colégio Prima muito obrigado a todo mundo que tá participando por aqui hein levantamento subiu a defesa sobrou no Sidney o toque pra trás ela sobra no Lele o Sidney foi lá e fez a falta dessa vez não me pareceu eu confesso o Rafael escoque diz transmissão melhor que muitas por aí a gente gostaria que fosse a melhor de todas por aí de todas por aí muitas por aí não deixa tão feliz tem muitas demais é brincando Luiz Felipe e aí cara agora o jogo tá morninho né 30 minutos pois é não é o melhor momento do Maricá no jogo não ele volta a ativar aquele modo mais de ligação direta né de muita bola esticada bola longa perdeu um pouco da aproximação que teve no início né de tabela de jogo mais apoiado com jogadores mais próximos perdeu um pouco isso é perdia um pouco essa posse de bola já não é aquele domínio bem nítido bem claro dos 15 primeiros minutos não bom sucesso realmente cresceu cresceu no jogo conseguiu marcar um pouco melhor dar um pouco menos de espaço até pelo lado agora já tá um pouco mais difícil enfim o Maricá vai precisar trabalhar um pouco mais proximidade ficar um pouco com a bola de novo o problema que a gente tinha detectado naquele jogo contra o Angra né o último jogo aqui no Alzerão ele vai ter que trabalhar um pouquinho isso mais aproximar a galera fazer mais tabela ter mais a bola valorizar mais isso tirar até a velocidade do jogo em alguns momentos pra ter o domínio voltar até o domínio que teve no início levantamento pro Léo Guerreiro passou por ele o toque de cabeça pra trás e a bola se perde na linha de fundo escanteio pra cobrança do Valber o Sidney pede uma falta ali na do Livson sem bola os arbitragem preferiu dar apenas escanteio Juninho dos Santos diz saudade desse o Zerão lotado torcida do ADI dava até gosto de jogar fui muito feliz aí verdade né a gente sempre lembra né por mais acanhada que seja a casa ou qualquer casa essa casa é muito boa momentos felizes né Júnior raspou de cabeça pintou chegou a defesa afastando antecipação do Carlos volta a bola pro Júnior vai levantar na área não esticou pro Lelê um pouco cumprido o Júnior se desespera faltou o entendimento ali dos dois por enquanto 0 a 0 entra Azulca diz aqui Isabel Evandro Vitor também galera começa a gente tem que lembrar que na semana passada mesmo sem mexida o Maricá voltou outro acho que é uma questão de de papo de intervalo o Maricá costuma render inclusive mais no segundo tempo até pelo preparo físico muito avantajado muito acima em quase todos os jogos metido de bola pro Carlos ele protege essa bola vai se perder pela linha de fundo é só tiro de meta a favor da equipe do Maricá passamos desse momento de 33 chegamos a 33 minutos do primeiro tempo aqui no Alzirão 0 para o Maricá 0 para o Itabu 0 para o Bom Sucesso na cobrança do tiro de meta está ali o goleirão Júlio o que foi qual a mensagem eu estou apreciando que estão sendo desorganizadas é muito bom o Paulo Henrique tem o Magno lá do outro lado mas aí o cara veio acompanhando o Wellington Júnior e a mão do Magno agora o professor aqui tomou o sucesso o Marcos Amoroso ele trocou a marcação lá do outro lado o Wellington Júnior começou a acompanhar o Magno ele fez a boa leitura os jogos do Maricá tem passado quase todos e ele fez a leitura da marca da importância dos dois laterais para a equipe do Maricá ele teve dificuldade no início do jogo para marcar isso e agora já melhorou já não tem tanto espaço mais pelo lado não porque os jogadores de ponta tanto o Vitinho que faz centroavante também mas na hora da marcação é ele que vem que traz quem sobra mesmo é o Bastos Matheus Bastos que sobra na marcação o Vitinho acompanha por um lado e do outro lado de lá o Wellington também acompanha olha aí Júnior afastou bem afastou bem então ele conseguiu acompanhar melhor com os seus pontas que estão fazendo um trabalho muito bom a essa altura acompanhando tanto o Magno quanto o Carlos que estão nesse momento imobilizados por essa marcação neutralizados é o Juiz está usando uma estratégia que é de apitar tudo parar o jogo aí já fica muito mais difícil porque o campo já é um pouco acanhado e aí ele toda jogada de lá de cá ele apita para poder chegar e tal já fica mais difícil o jogo perde muito na dinâmica vem dobrando por aqui o Júnior toca na bola para o Valber Valber na esquerda para o Carlos avança pela equipe do Maricá vai para o mano a mano tenta o da vaca em cima do Livson mas o Livson está indo bem por enquanto vencendo esse duelo aí indo muito bem o lateral do bom sucesso não é mole encarar o Carlos de frente no mano a mano não o Carlos é muito habilidoso corta a bola para o Paulo Henrique toca na bola para o quarto zagueiro Júnior dormida experiente joga demais tem muita técnica o Júnior movimenta o Lucas precisa participar mais do jogo faz levantamento é isso aí Lucas para o Lele pintou o gol bateu pegou o goleiro nunca bote nunca bote Sidney pênalti ou não o Juiz disse que ele forçou o contato ali o Sidney forçou o contato o contato veio o contato veio o Sidney na malandragem o goleiro vai para cima dele e fala pô você nem toquei e tal o próprio Sidney não está reclamando muito agora vem dominando por de novo aqui o Sidney que voltava vou tempão lá na área a bola era tão boa para ele olha aqui o Vitinho olha o que arrumou olha quem arrumou bateu cruzado pela linha de fundo bom contra-ataque do bom sucesso precipitou o Vitinho agora nesse contra-ataque do bom sucesso tinha o Matheus entrando na área precipitou aqui tem um lobisomem do bambuí agindo nas mentes diversas não é que ele precipitou ele foi intuído a se precipitar é diferente ele foi induzido a isso é exatamente dominando por aqui o Valber toca a bola para o Magno esse é o Lele abre Léo Guerreiro domina protege tenta sair para o jogo arrumou a falta mas podia ter dado mais velocidade essa jogada o Léo Guerreiro ficou ali muito tempo para se virar três jogadores passando agora o Maricá chega com mais gente nesse momento é o ataque chega com mais gente está tentando nessa reta final de primeiro tempo melhorar voltar a forma do início bem início de primeiro tempo quando ele aproximava mais conseguia finalizar conseguia levantar na área conseguir criar oportunidade de gol há muito tempo que ele não cria e agora ele está começando a tentar voltar se aproximar um pouquinho mais para trabalhar com mais intensidade com mais poder de fogo que tem faltado nos últimos 20 minutos de jogo exatamente e se eu fosse o Lele eu treinava a conclusão porque ele joga muito ele tem um dom técnico muito grande mas ele conclui muito fraco é muito difícil ele fazer um gol assim o goleiro está sempre ali chegando na bola ele faz de frente essa virada por exemplo está dentro da área dá um porradão ele não chega olha um cacetão na bola sempre é uma conclusão muito fraca ele é um excelente um jogadoraço se ele começar a fazer gol sai o limite está aí o Paulo Henrique bateu na barreira ela se perde pela linha de fundo mais um escanteio para o Maricá vem Valber para a bola vem Valber mais um escanteio falta bem cobrada pelo Paulo Henrique acertou a barreira mas sempre com muita categoria muita técnica bate bem na bola demais o Paulo exatamente por isso ele vai até bater o escanteio e levantar essa bola na área mais uma chance quem sabe quem sabe na bola aérea o Maricá chega lá vai para a cobrança por aqui o Paulo Henrique fez o levantamento segundo pau subiu por ali o Lele passa por ele subiu no tempo errado contra-ataque só está o Carlos e o maluco deu o tapa mas aí o Carlos foi bem foi bem mas o tapa era bom o tapa do Vitinho era bom aqui o Carlos é osso duro de ruer joga demais toca a bola aqui para o Lele de novo impedimento mais uma vez o Lele entra em impedimento por pura falta de concentração ele tem que sair junto com o zagueiro não tem acontecido é todo jogo são 3, 4 impedimentos de bobeiro na verdade tem que adiantar o movimento quando você percebe que o Carlos vai roubar a bola do atacante que parte em velocidade vamos com o Lele de novo pelo lado esquerdo o Lele joga demais leva essa bola para o fundo tira o cruzamento para o Magno é só dominar preferiu voltar a bola para o Valber que vai voltar para ele mesmo para o Magno leva essa bola para o fundo fez o cruzamento o Lucas Santos subiu, testou, pintou olha o gol na trave não havia impedimento debaixo da trave o Sidney meteu no travessão não tem muita culpa não porque ele entrou já um pouquinho difícil ele entrou com um movimento muito forte do pé esquerdo bola alta não dá para dizer que foi um gol bizarramente perdido não a bola era difícil na cabeçada para o gol do Lucas que acabou indo na direção da linha de fundo mas chegando de vez agora o Maricay Luiz Felipe bola aérea bola aérea que deu certo agora com o Magno teve achou espaço voltou a achar esse espaço pelo lado agora na jogada apoiada um cruzamento bem feito quase saiu o gol o Lucas é muito forte nesse tipo de jogada é um diferencial muito importante do meio campo do Maricay essa chegada do Camisa 5 o Lucas Santos que chega muito bem tem força física altura cabeceia bem gosta de fazer gol é um jogador muito interessante participou dessa jogada o Sidney até o Sidney estava dentro da área para tentar concluir acabou perdendo o gol mas era um lance como você bem descreveu muito difícil uma bola alta acabou acertando o travessão mas mais uma boa possibilidade o Maricay tem encontrado caminhos desde o início desde as primeiras chances desse primeiro tempo pelo lado mesmo sobretudo hoje muito mais com o Magno do que com o Carlos então tem esse espaço pelo lado direito trabalhando essa jogada ainda melhor o Magno acertando mais vezes o cruzamento certamente o Maricay pode encontrar a vitória através desse tipo de jogada é, o Magno agora teve tranquilidade olhou, levantou a cabeça deu na cabeça do Lucas tem muita gente do Maricay na área levantamento para a área goleiro Júlio ficou dessa vez o toque de cabeça sozinho o Vitinho subiu o Júnior enlouquece com quem estava ali o combino da marcação e o Marcos Amoroso treinador do Bom Sucesso também enlouquece porque o gol perdido sozinho ali rapaz cabeceou mal caiu o Carlos domina, avança vai na individual dá o primeiro drible foi muito individualista agora é, eu fiquei com a impressão que ele estava dando uma bronca no João camisa 5 do Bom Sucesso porque demorou para voltar demorou para recompor também não exagera demorou o cara voltou não tinha que voltar voltou não pode estar o dinheiro para fora aí é demais também professor vem dominando por aqui pelo lado direito o Matheus Bastos e ganha não não consegue nem o escanteio é só tiro de meta a favor da equipe do Maricay vamos caminhando para o fim do primeiro tempo a marca dos 42 chegando é, hoje o tsunami está me fazendo perder um troco aqui nesse primeiro tempo em Zé Luiz Vire começou bem começou mais forte depois arrefeceu um pouquinho agora voltou a dominar o jogo vamos ver Lucas pelo lado direito vai para dentro da marcação dá o primeiro come volta a bola para o Paulo Henrique faz o cruzamento para o Sidney subiu o Rafa afastando São Matheus Bastos movimenta toca de lado Moraes volta a bola para o Matheus daí para o Moraes vai atrasar Paulo Henrique chegou montando Átila estufa o peito toca a bola para o Júnior sabe muito essa defesa do Maricay sabe muito essa defesa daí para o Sidney passa a Lelê passa a Valber também ele mete no Valber domina o Valber no pé bom no pé canhoto é só tirar o cruzamento fez o levantamento subiu a defesa ela volta para o Magno o Lelê está ao seu lado ele toca a bola para o Lelê passa a Magno o Lelê comeu limpou e perdeu volta a bola para o Lucas Santos tocando na bola até a Átila Átila para Paulo Henrique movimenta a jogada o Júnior abre aqui na esquerda para o Carlos estica o pé esquerdo faz o domínio fez o levantamento para o Lelê o Lelê passou o Lelê para fora do gol o Lelê bateu absolutamente livre por ali concluiu do jeito que dava meteu de primeira acabou não dando pegou no ossinho do tornozelo não é uma bola tão fácil quanto pode parecer ser mas não é porque você perde o contato visual com a bola porque tem muita gente subindo você não consegue ter certeza se alguém vai desviar ou não então você prepara o gesto técnico muito em cima então nem sempre você consegue acertar um chute desse o Lelê foi bem na jogada dessa vez agora o Maricá está apostando muito nessa bola aérea até um certo exagero está cruzando muito de intermediária levantando bola para o Lel Guerreiro escorar está até trabalhando muito pensando no Lel Guerreiro isso não é ruim agora ele está forçando demais essa bola ele está até desistindo de construir o jogo você vê o Carlos aqui ele cruzou da intermediária mesmo nem quis avançar nem tentou trabalhar até porque não tinha com quem trabalhar então o Maricá deixou de aproximar a turma para começar a lançar muita bola na área jogar muito pelo lado pode sair o gol assim claro que pode teve chances para isso agora há pouco nessa reta final de primeiro tempo mas está muito um jogo de nota só precisa variar um pouquinho trabalhar um pouco mais curto com aproximação para melhorar o jogo ficar um pouquinho mais criativo esse jogo aí o Sidney Paulo Henrique Magno passa lá do outro lado passa e passa muito bem pela ponta direita jogando demais o lateral direito o Magno vai para cima na marcação do Leandrinho leva essa bola para o fundo um apoio seria bom ali alguém para ajudar Lucas Paulo vamos até 47 levantamento foi feito para o Lele o goleirão João Paulo foi lá e catou repõe bem essa bola para o Moraes por baixo na bola Lucas Santos tomou meteu essa bola para o Lele quem sabe agora Lele avança pelo lado esquerdo que seja que seja que já está acabando é não foi Lele também é Lele não ajudou não está aí o Magno tocando na bola para o Lucas Magno passa Lucas corta para dentro Valber está aqui o Carlos sozinho ele inverte ele viu dominou Carlos entrou na área pintou o gol bateu para dentro ela passa por todo mundo e o Léo Guerreiro deu uma ajoelhada na trave quem inverteu essa bola o Valber que bola linda que bola de gênio do Valber não é à toa não que ele joga de terno tempo certo força certa no lugar certo para o Carlos já dominar invadindo uma bola espetacular do Valber incrível bola de gênio coisa de 10 mesmo coisa de 10 de 10 clássico de 10 do futebol brasileiro de 10 da moda antiga impressionante a categoria do Valber porque você acertar botar uma bola de ponto futuro nem é tão difícil assim mas você além de acertar ser preciso onde você vai mandar a bola você ainda consegue o tempo certo tudo certo exatamente para melhorar a possibilidade do cara que vai dominar para ele já sair na cara do gol é coisa de quem manja muito bola do Valber espetacular agora para o Carlos fez tudo certo também bateu para dentro bem com força o Léo chegou um pouquinho ligeiramente atrasado enfim jogada bem feita mas o que a gente queria mesmo era o gol é a gente queria muito até precisava até precisava até mudou o curso de nossas vidas mudaria ali mas tudo bem esse gol haverá de sair no segundo tempo só não vai ter o meu aporte mas vai ter o seu coração o meu coração vai o meu aporte não vai não ele ali perdendo um monte de gol todo respeito não vai para a bola ali o Leandrinho mais um minuto hein Luiz Felipe mais um minuto vamos até 48 então levanta o aumento de bola agora o Leandrinho da equipe do bom sucesso vamos ver o que rola está recuperado ali o Léo Guerreiro que se chocou com a trave tentou entrar de carrinho na verdade ele se jogou a bola já tinha até passado né seu Léo Guerreiro aí meteu uma uma graça ali mas nesse momento não estou muito favorável a esse tipo de graça ele tinha que ter entrado antes quando o cara dominou a bola ele entrou depois que a bola passou aí ele se jogou bateu na trave foi um ano o jogo parado vai para o Júlio o árbitro olha para o cronômetro esse é o Lele domina mata o peito bola atrasada zero para o Maricá zero para o bom sucesso em nome do Banco Mumbuca essa ação social espetacular termina o primeiro tempo em nome da água mineral pura energia você se hidrata e fica forte fica feliz é outro nível em nome da GEMT GEMT segurança e medicina no trabalho esse pessoal né Cezinha da GEMT é sensacional doutor André né doutor André os caras são incríveis o sujeito fica realmente é outro nível né chega lá todo arrebentado eu não falo assim não tua empresa é com a gente aqui segurança, medicina, trabalho é com a gente aqui pode ficar tranquilo então é isso intervalo de jogo zero a zero vamos trocar uma ideia com a galera beleza beleza estamos aqui vamos trocar uma ideia com o público Luiz Felipe afinal de contas o público que prestigiou demais esse primeiro tempo merece essa satisfação merece esse bate-papo né Luiz Felipe que primeiro tempo incrível que alegria acompanhar as manifestações as torcidas organizadas do Maricá do Badola do Léo Guerreiro todo mundo junto foi demais acompanhar esse primeiro tempo agora Maricá parecia que ia deslanchar no primeiro tempo de cara né com muitas muito volume depois arrefeceu o Boncesso também como diria Mané Garrin tem que combinar com os russos tem um adversário muito tradicional de muita camisa e o Boncesso se ergueu o jogo acabou sendo muito equilibrado na primeira etapa né Luiz acabou que foi isso que aconteceu um início bem impressionante do Maricá com muita possibilidade ele estava achando muito espaço pelo lado nas subidas do Carlos e do Magno nos espaços dos dois volantes mais abertos do Bom Sucesso tinha muito espaço ali naquele costado ali tanto do Pará do lado esquerdo quanto do Moraes do outro lado e graças a isso o Maricá fez seu jogo muito pelos cantos criando possibilidades se aproximando bem o Valber e o Lele no início bem todo mundo se aproximando o time fazendo muitas jogadas pensando no Léo Guerreiro jogada de bola aérea cruzamentos isso estava dando certo no início ele estava dominando o Maricá estava dominando a partir dessas jogadas com o passar do tempo isso foi diminuindo o Maricá foi fazendo um jogo um pouquinho mais aleatório cruzando da intermediária ou até o Paulo Henrique lançando procurando o pivô do Léo Guerreiro e isso foi não dando certo o Bom Sucesso foi mapeando essa jogada criou alguns espaços aqui nas costas do Carlos nas subidas dele no início a melhor chance do Bom Sucesso no jogo foi uma arrancada muito boa do Vitinho que o Moraes veio junto com ele fazendo parceria nas costas do Carlos isso gerou uma boa jogada dentro da área quase que o Bom Sucesso abriu o placar no momento que o Maricá era bem melhor isso deu uma fiquei com a impressão que deu uma assustada um pouco até nas subidas do Carlos tanto que ele foi muito mais tímido dali pra frente já não subiu tanto já ficou mais preso pelo Vitinho que marcou muito o Marcos Amoroso técnico do Bom Sucesso fez algumas alterações boas conseguiu prender esse jogo pelo lado mesmo assim o Magno achou alguns espaços pra fazer cruzamento lá do lado direito mas acabou que aquele domínio intenso dos primeiros 15 minutos ele foi arrefecendo cada vez mais arrefecendo 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 e no final o Maricá conseguiu dar algumas estocadas criou duas ou três oportunidades aqui também jogadas cruzadas na área uma bola lindíssima último lance último lance de perigo do jogo com o Valber fala é que a Maria do Carmo Cardoso diz mais um red do quero apostar do que laboratório de rasgar dinheiro hoje confesso que também rasguei é que a galera olha o rendimento do Maricá e pensa tem volume vai jogar o Bom Sucesso tá mal joga em casa vai ganhar o primeiro tempo não conta com com os gols perdidos e com o adversário jogando bem também né Luiz houve houve tudo isso o Bom Sucesso conseguiu mapear boas jogadas aqui do Maricá conseguiu se recuperar depois de 15 minutos bem difíceis parecia que o Bom Sucesso ia levar o gol a qualquer momento o Maricá teve oportunidade pra fazer esses gols não fez perdeu oportunidades com o Lele até com o Léo Guerreiro também e o Bom Sucesso foi se ajeitando principalmente taticamente conseguiu mapear as jogadas conseguiu neutralizar algumas delas e aí o Maricá meio que na base do desespero meio que sem muitas possibilidades levantou muita bola intermediária e se perdeu um pouco do meio pro fim e não conseguiu e acabou que na reta final do jogo já nem merecia tanto estar na frente porque o Bom Sucesso conseguiu neutralizar bem e fazer um bom jogo com poucas possibilidades ofensivas é verdade quando o jogo ficou quando o Maricá diminuiu o nível de soberania dele no jogo o Bom Sucesso também perdeu as oportunidades de gol porque ele já não achava tantos espaços porque o Maricá estava muito mais protegido apesar de fazer um jogo ofensivamente pior naquele momento mas defensivamente ficou mais protegido e isso garantiu o 0x0 nesse primeiro tempo mas claro que o Maricá poderia ter feito 1x0 poderia ter ganhado no HT aqui ele diz aqui o José Souza olha meu mano preste bem atenção no que eu vou falar o Alex Tank vai entrar para o Maricá ganhar ele faz uma rima ruim rima ruim essa rima não é boa não Isabelle Félix que é o Zucca Isabelle está aqui o Márcio Boareto o time tem que jogar em grupo e não para um cara acho que está jogando nem em grupo nem para um cara está jogando foi só uma dificuldade do momento mesmo o time é muito bem armado todo mundo a moça deu uma cornetada aqui em em com uma consultoria de apostadores e tal o cara indica o Maricá é sempre um time que pode vencer os primeiros tempos pode eu acho que é por aí pode marcar gols precisa é um detalhe é um pé torto aqui é uma bola uma desconcentração não é entrada de impedimento mas volume de jogo o Maricá sempre tem contra todos os adversários já já vista a derrota apenas para o Artesul no campeonato poderia ter vencido hoje nesse primeiro tempo no detalhe não conseguiu teve algumas oportunidades o Lele perdeu um gol o Léo Guerreiro entrou em impedimento numa jogada que ele poderia ter saído do lance talvez teve outro aqui no final o Léo Guerreiro também algumas possibilidades o Maricá teve para vencer então a consultoria nem foi tão mal assim porque houve espaço para vencer e no detalhe não venceu e uma bola de baia do gol que bateu na trave do Sidney exato nem lembrei dessa chance verdade foram quatro chances claras aí do Maricá pelo menos nesse primeiro tempo para ele vencer o jogo teve dificuldades é verdade mas criou mais por exemplo do que o último jogo em casa contra o Angra que foi um jogo bem mais difícil muito mais nebuloso do ponto de vista de criar oportunidade de gol hoje não hoje ele criou bastante é o seguinte estamos aqui em nome do Banco Mumbuca muito obrigado a você do Banco Mumbuca pela parceria essa iniciativa que é um projeto social uma moeda maricaense é um projeto social incrível é algo espetacular revertido completamente para a população de Maricá parabéns ao pessoal do Banco Mumbuca a GMT GMT a gente está vendo os nossos patrocinadores ali girando perto do Luiz Felipe ali em cima então a gente está vendo os patrocinadores GMT Medicina e Segurança do Trabalho Dr. André toda a galera da GMT você que tem empresa no Brasil inteiro atenção GMT só olhar o nosso logo ali está girando ali em cima GMT Medicina e Segurança do Trabalho estamos aqui em nome também da água mineral pura energia acabamos de beber uma garrafinha aqui aí a outra pegada é outro nível eu tenho certeza que um dos segredos de o Maricá voltar como ele volta aqui nos segundos tempos é porque tome de pura energia tome no intervalo aí volta que volta hidratado volta feliz sim com pura energia sem dúvida o Maricá tem essa característica no campeonato ele volta muito bem no segundo tempo e tem a ver com a pura energia não duvido de maneira nenhuma tenho certeza convicção plena disso além claro do Marcos Alexandre que é um experiente o míster arrebenta no papo com a galera e consegue mexer com os brilhos de todo mundo o Tom Santos pergunta cadê Maranhão moleque promessa coloca o cara no jogo o Caio Cabral o Maricá é under total tem um pouco tem um pouco isso também pra ganhar pra ganhar um jogo de futebol precisa de quanto é um e não tomar nenhum é o que o Maricá faz o cara mete 7x0 no dia depois perde 3 jogos seguidos tá fora Maricá vai ali um golzinho aqui um golzinho ali mas tem volume pra vencer demais sempre bom o Brenner diz que o segredo do segundo tempo é o Zucca isso aí tá dito o time tá cheio de jogador bom no banco bota os caras ô Marcio o Camisa 9 tem que ser uma referência no ataque desculpe mas achei o Guerreiro muito pesadão não foi bem o Guerreiro hoje aliás não foi não foi bem foi mal ele entrou quando a bola vinha no segundo pau ele entrou no primeiro agora nesse último meteu um caôzinho que ele se jogou a bola já tinha passado há 2, 2 anos e meio ainda bateu na trave entrou impedido algumas vezes atrapalhou o gol do Lele porque ele hoje não faz uma grande partida muito pelo contrário foi mal no jogo pesadão é a característica dele mas ele pode usar essa característica pra reter a bola pra chegar a ganhar um entre-choque com os zagueiros e não fez isso ele não reteve não foi referência tá certo o comentário aqui do Márcio né tá certo não é uma boa partida do Léo Guerreiro não aliás diferentemente do jogo do Angra que o Maricá jogou muito pouco explorando o Léo Guerreiro hoje não hoje explora bastante até em vários momentos a gente viu o Paulo Henrique lançando direto do círculo central pro Léo Guerreiro raspar de cabeça fazer pivô muita bola aérea ele conseguiu tocar numa bola dessa é nenhuma nenhuma bola praticamente é nenhuma ele participou muito pouco e quando participou foi errando não é uma boa partida do Léo Guerreiro vamos ver se o Marcos Alexandre vai apostar no Léo de novo se vai manter esse jogo mais de cruzamento na área bola aérea porque aí faz sentido com o Léo Guerreiro em campo o jogo realmente ele se molda no ataque do Maricá pra esse tipo de jogada foi isso que o time arriscou aqui na primeira etapa não dá pra criticar o resto do time que trabalhou pensando no Léo mas vamos ver o que acontece se ele vai continuar se não vai o que o Marcos Alexandre pensa pra você estar aqui na segunda etapa eu a princípio manteria nesses primeiros minutos pelo menos esperaria um pouquinho acho que não chega a ser dramático não a partida pelo contrário o Maricá criou quatro ou cinco boas oportunidades de gol e pode ser que mesmo nesse formato ele consiga ainda assim ganhar o jogo porque embora não seja uma brilhante atuação ele consegue criar oportunidade tem espaço aí tem espaço nessa van pro Maricá ganhar do bom sucesso deixa eu te falar tem melhores momentos rolando aí tá vendo o que eu falei daquela conclusão do Lelê aliás parabéns a Time Scene pelos melhores momentos aqui incríveis pegando exatamente no detalhe da nossa ali ó olha a bola na trave ali ó acontece dá pra dizer que ele perdeu um gol bizarro não a bola era muito difícil tava saindo tava no alto ele fez o que dava a gente tá acompanhando os melhores momentos essa boa oportunidade do Vitinho ó sozinho cabeceou pra fora um descompasso na marcação e essa última chance do Lelê que pegou de tornozelo ali ó jogou a bola muito longe sozinho se ele domina ele faz o gol também nessa última o Carlinhos bateu e o não tinha ninguém pra entrar a bola do Valber genial Thiago Aperibé vem aí mas Léo Guerreiro fica Léo Guerreiro continua em campo pra ser a referência é um ótimo jogador não foi bem no primeiro tempo mas sempre um ótimo jogador você vem com a gente você vai participando mandando o seu alô mandando o seu comentário como muita gente tá fazendo aqui e vai compartilhando é fundamental que você mate o chat aí ó dá o xizinho do chat rapidinho dá o xizinho e entra do lado do chat direito tem compartilhar você clica aperta nos grupos de Whatsapp puf manda pro Whatsapp das pessoas manda pro Facebook das pessoas copia o link tira a onda por aí pode ter certeza que vai ser bom demais a gente acompanhando aqui ó um closezinho ali na reunião dos jogadores do Maricá como a gente tá vendo ó eles vão conversando e o Thiago Aperibé já tá em campo vamos ver quem sai Lelê tá ali Valdeu tá ali Lucas acho que não tá Lucas Santos né Lucas Santos Thiago Lucas sai Lucas Santos isso aí Lucas Santos isso aí perguntei logo pro Thiago né já que não veio a placa sim Lucas Santos não tá portanto Thiago Aperibé na vaga do Lucas Santos o que que muda no time do Maricá o Lucas Santos que faz muito gol ele se posiciona muito bem pra fazer gol quase fez de cabeça quase fez da entrada da área na verdade via de regra as duas maiores oportunidades foram dele ele já decidiu dois jogos mas durante os 90 minutos vê como é que o futebol é um negócio de piração Luiz Felipe você que tá acompanhando a gente é uma piração porque o jogador que decide o jogo poderia ter decidido mais um hoje aqui é o jogador que tem que vai ser substituído de forma justa porque apresenta pouco volume durante os 90 ele vai decidir o jogo em compensação nos outros 89 ele tá deixando um pouco a desejar porque ele tem muito potencial né tem muito potencial né ele se movimenta muito chega na área tem força física se comporta dentro da área como um centroavante sabe fazer gol gosta de fazer tem um posicionamento ótimo pra isso é um jogador muito importante mas hoje participou muito pouco né ele que é bem participativo no ataque hoje entregou pouco a entrada do Thiago Aperibé deve mudar alguma coisa né ele vai talvez centralizar mais o Sidney junto com o Paulo Henrique e trabalhar com um time mais ofensivo com dois homens flutuando dentro da área é claro que o Thiago Aperibé pode vir um pouco de trás ser uma espécie de ponta de lança aí por trás do Léo Guerreiro vamos ver qual o desenho e talvez esticar pelas pontas o Valber e o Lele enfim vamos ver qual o desenho exato mas eu acredito bem nesse formato pra segundo tempo dois homens por dentro o Thiago Aperibé quase que fazendo um 10 ali por trás do Léo Guerreiro Léo Guerreiro de centroavante e dos lados o Valber e o Lele vamos ver se é exatamente isso é uma boa alteração acho que precisava desse volume a mais fazer uma mudança ali no meio campo pra conseguir ter mais a bola dominar um pouco melhor ter mais domínio o Rafael o Lucas propriamente não é um jogador de trocar passes ele é um jogador mais de contundência mais de finalização de chegar dentro da área de receber a bola pra executar então acho que o Thiago Aperibé vai dar um pouquinho essa posse essa retenção no ataque pra trabalhar dentro do ataque na intermediária melhorando a posse de bola ofensiva e assim a criação de jogadas maravilha aqui ó o Lucas você falou do Lucas o Lucas Rocha tá por aqui acredita em mais de um e meio gol então segundo ele no FT mais de um gol no jogo olha arriscado arriscado amigo pode sair você pode até tirar onda com a nossa cara aqui depois que sair cinco gols mas eu vou mandar um negócio de cautela aqui isso aí é uma gestão de banca de meio por cento é então 0.1% da banca é pra cravar isso aí tem que ter uma coragem monstruosa o jogo até porque o campo tá muito pesado chove bastante agora aqui no Alzirão o Thiago Souza tá por aqui a Paribé no banco não faz sentido mas há um rodízio entre os jogadores ali no ataque e tudo mais Marcos Alexandre é um estrategista é um treinador espetacular é só ver o que o Maricá fez contra o Nova Iguaçu a categoria do time a imposição tática do time então foi muito bom acompanhar o Harley Azaf tá por aqui obrigado Harley é o de vermelho Maricá exatamente o jogo começa no segundo tempo a saída foi dada pelo tsunami da região oceânica vamos Maricá vamos Maricá FC toca de bola foi dado pelo Lele primeira participação no segundo tempo antecipação do Maricá e a falta do Atila em cima do Wellington Junior Gabriel Candeia tá por aqui o Rodrigo de Chiron o melhor do time só se for questão física acho que hoje não dá pra dizer que era o melhor do time hoje também não era o pior vem por aqui pelo lado esquerdo o Leandrinho fez o levantamento subiu por ali o Junior não sobrou Mateus Baixo de primeira bateu sobrou pro Wellington Junior fez o domínio leva essa bola pro fundo faltou ambição de gol o Wellington Junior nessa bola mas meteu um bolão pro Mateus Bastos pedalou pintou bateu pra dentro chegou Thiago Aperibé afastando Léo Guerreiro tenta mais uma vez não chega a bola acaba sobrando aqui para o Vlad esse é o Leandrinho a bola pro Mateus Bastos vai jogando bem aqui no início do segundo tempo o campo molhado a bola correu demais mas a bola foi inteligente ele bateu no tempo na força certa só que o gramado espalhou a bola levou levou Luiz Felipe Santana está por aqui dizendo que o Aperibé não pode ser banco o Gabriel Candê dizendo que estava pensando em entrar no menos um maricá no asiático é bom aí é bom aí estou estou com ele se vencer por um a zero devolve quem sabe quem sabe aí tudo bem menos um está quanto manda ele informar informa aí o Tudorial diz está difícil sair um imagina dois Gabriel o Tudorial já está mais acompanhando o jogo mesmo metido de bola aqui na ponta direita a bola acaba saindo lateral a favor da equipe do bom sucesso um abraço para Felipe Bittencourt parabéns hein Felipe parabéns querido secretário Felipe Bittencourt um grande abraço abraço ao Michel ao Douglas ao Cezinha a todo o staff aqui do Maricá o presidente Arlen gente finíssima o Beto é uma equipe espetacular que envolve cidade de Maricá que envolve Maricá Futebol Clube é muita competência reunida hein toque de bola chega por ali cortando a defesa volta a bola aqui para o Magno um grande abraço para o Ricardinho Pires está lindo de quarentena né beijo para a Renata a Dona Renata e o bonequinho ali que ela carrega também todo mundo bem protegido quarentena total um momento difícil para todo mundo né toque de bola do Aperibé para o Lele levou para o fundo bateu cruzado sobrou no Val pintou o primeiro bateu olha o gol olha o gol salva o goleiro de novo em cima de novo em cima é muita chance que eu estou te falando falta aquela pena da bola tem que ter pena da bola não pode ter pena da bola a bola está ali para ser chutada qual é a vibe da bola apanhar isso aí não é a vida é a bola gente pelo amor de Deus é isso né faltou um pouquinho de Pelé Eterno faltou um pouquinho de Pelé Eterno pega lá DVDzinho Pelé Eterno tu vai ver como é que o Pelé fazia dos 600 gols que tem lá 590 ele espanca a bola e o goleiro que se vire é pô não pode ter medo da bola não pelinha da bola carinho pela bola não pode ser respeitada pelo atacante os atacantes aqui eles entram eles tocam precisa nem ver o Pelé bota o YouTube ali do Reinaldo do Reinaldo do Jairzinho já está legal do Nunes que seja do Nunes importante a bola entrar agora pô está de frente aquela roladinha até eu até eu pego essa bola aí gente vem dominar um cacetão vamos lá sem pena da bola faz de conta que a bola é uma inimiga vem dominar por aqui toca de bola com o Paulo Henrique tenta virada de jogo toca na bola para o Júnior mas já começa bem demais saindo para o jogo a equipe do Maricá FC o tsunami da região oceânica está aí o Valber maestro domina a dribla acaba perdendo a bola recupera e a bola vai se perdendo em tiro de meta a favor da equipe do Bom Sucesso quatro minutos de bola rolando o primeiro tempo estamos aqui com imagens da Time Cine estamos aqui juntos com você torcedor do Maricá FC você torcedor do Bom Sucesso porque não você amante do futebol carioca esse celeiro alimentador de grandes jogadores do futebol pentacampeão do mundo e futebol mundo afora Thiago Nunes diz quem muito perde acaba tomando gol Diego Vieira está por aqui reclamando do Léo essa vez o Léo ainda não teve culpa não calma vamos esperar mais um pouquinho primeiro tempo foi mal ok vamos esperar mais um pouquinho aí com a nova formação está aí o Valber toca a bola para o Magno chega por baixo a marcação número 20 Lucas Lima entrou em dominando por aqui o Lelê caiu não houve nada dá uma levantada aí Lucas Lima tocando a bola para o Livson está aí o Cabalzeira tentando fazer uma gracinha Cabalzeira o cara chama Cabalzeira já tem dificuldade até de apertar a mão Luiz Felipe vem apertar a mão não sei eu quero Iago Figueiredo está aí pedindo o Lequinho Lequinho será que é o Alex o Lequinho deve ser deve ser estou vendo o Lequinho vai pro levantamento por ali a equipe do Bom Sucesso tem uma falta para cobrar com o Wellington Júnior zero para a equipe do Maricá zero para o Bom Sucesso seis minutos de bola rolando no segundo tempo estamos aqui em nome do Banco Mumbuca da Água Mineral Pura Energia da GMT GMT Segurança e Medicina do Trabalho levantamento subiu por ali é que o Wellington Júnior cabeçou para trás essa bola de olho fechado ele estava livre brigado lobisomem do Bambuí desce o Leandrinho muita habilidade também o lateral esquerdo levanta a cabeça aí meteu de longe o Matheus Baixo estava livre aqui o técnico Marcos Amoroso deu uma cambalhota desesperado é desesperado mesmo ele sofre ele sofre já reparei que o Amoroso ele está sempre reclamando é desesperado porque o cara entra tem um colega livre ele finge que não vê eu até conversei com o Marcos Alexandre no sábado lá no Laranjão sobre isso impressionante como é que essa formação do jogador brasileiro ela não ignora o que é a formação da sociedade brasileira hoje do egoísmo o cara nunca não vem de Marte o jogador brasileiro tu quer o que? que ele seja solidário com o colega? não vai ser muito difícil vem dominando o Atila toca essa bola na ponta direita para o Magno fez a travada botou no terreno dá um come para dentro o Paulo Henrique pediu força a jogada perde a bola para o Wellington Júnior vai ter que cometer a falta cometeu a falta para a sorte dele o árbitro preferiu economizar no cartãozinho o juiz foi ficando meio na dúvida para marcar como é que decidiu marcar? a juiz é gente boa é um vinte fina não está ali acompanhando o jogo o juiz é um confeiteiro como diria o Cabelada está ali ele não consegue ter aquele preparo espetacular que ele faz ele dá uma segurada segura mete uma faltinha aqui aproxima respira 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 cada um se defende como pode 7 minutos 8 agora quase de bola rolando o Lucas Lima com a número 20 entrou no lugar do 5 João no bom sucesso a substituição que a gente não havia informado agora a gente informa entrou o Lucas Lima com a 20 saiu o João com a 5 perfeito depois daqueles porros que o João tomou ali no primeiro tempo sem culpa nenhuma já era até de se esperar ainda por aqui o Wellington Júnior toca a bola na frente chegou o Magno protege bem demais quebra essa bola no alto para o Léo Guerreiro ele sobe não toca na bola mas ela sobra aqui para o Lele passa o Carlinhos Carlos passou Lele abre essa bola para o Carlos na ponta esquerda domina avança a equipe do Maricá fez o levantamento subiu a defesa afastando e a falta cometida pelo Júnior que foi lá na frente para matar a jogada pelo bem Luiz Felipe aqui ó o Brenner estava dizendo que o jogo é para o Zucca velocidade e gol Gabriel Candeia não vou entrar no jogo não está muito perigoso faça isso faça isso não comenta o erro de quem entrou por exemplo no primeiro tempo está aqui ó o Ricardinho pedindo a gente até mandou para o querido Felipe Bittencourt vereador reeleito secretário de esportes um grande abraço prefeito Fabiano Horta 89% 8, blau 88% e eu chamo de 89% redondo para cima não para baixo impressionante impressionante parabéns ao prefeito Fabiano Horta pela reeleição parabéns ao querido vereador reeleito Felipe Bittencourt um apoiador do Maricá FC do esporte na cidade uma cidade que hoje é polo esportivo dá para dizer que é polo gastronômico que é polo cultural que é polo turístico e agora polo esportivo também Luiz Felipe tem mar tem montanha tem cachoeira e tem futebol é isso e bom e bom e futebol bom estou aqui na bola na esquerda a equipe do Maricá e a falta cometida o gramado vai ficando pesado e é natural que os contatos físicos aumentem nessa altura e é o que está acontecendo na segunda etapa muitas faltas o árbitro do jogo também gosta de paralisar um pouquinho dá aquela respirada para ele importante e aí vai dificultando um pouco essa bola rolar com mais tranquilidade e isso é ruim para o melhor time tecnicamente no caso o Maricá falta cometida aqui na altura do meio campo falta em cima do Magno agora chove bastante o campo fica muito pesado o jogo fica mais complicado até um pouquinho está aí a falta no replay a chegada do Wellington Junior em cima do Magno que estava por dentro nesse momento domina pelo lado esquerdo o Carlos ela se perde pela linha de lado e a lateral a favor da defesa do bom sucesso Luiz Felipe Reis pois é o jogo voltou nesse intervalo difícil né não está muito claro está difícil a chuva continuou continuou durante todo o intervalo e prossegue agora no segundo tempo isso vai tornando o campo mais difícil de jogar de fazer a bola rolar muito contato físico muita falta acho que o Maricá vai ter que forçar esse jogo aéreo mesmo acho que a essa altura é a melhor estratégia aproveitando que tem o Léo Guerreiro lá o Aperibé entrou vamos ver o que acontece o Paulo Henrique vai jogar lá dentro para seguir essa tônica exatamente vai para a cobrança de falta ali o Paulo Henrique vem para a bola vai levantar essa bola na área está aí o cruzamento pintou a defesa pênalti pode botar na cal pode botar na cal seu Luiz Felipe é pênalti para o tsunami da região sênia com um toque de mão e deu tempo deu o primeiro gol é pênalti seu Luiz esse beteiro enfim pênalti pênalti bem marcado bateu na mão uma falha do zagueiro me pareceu do Vlad ficou entre o Vlad e o Rafa acredito ter sido o Vlad a bola estourou na mão dele e foi pênalti mesmo está muito bem o árbitro no jogo foi claro bem nítido todo mundo percebeu a gente o time do Maricá o time do Bom Sucesso também se ligou na hora tanto que a reclamação olha o replay aí aquele levantamentozinho replay em close amigo olha a mãozinha olha a mãozinha do Rafa olha a mãozinha olha a mãozinha olha a mãozinha do Rafa no close up da Time Cine aquela mãozinha aberta bola na cal tranquila Paulo Henrique vem pra bola muito pênalti que rufem os tambores tinha que bater duas vezes é o tsunami da região oceânica é Paulo Henrique capitão meteu um golaço de falta na última semana no último sábado treze minutos de bola rolando o Magno está ajoelhado à nossa frente tomando chuva olhando pro céu o momento é dramático o momento é incrível eu espero que toda a torcida Maricaense esteja de pé vem Paulo Henrique pra bola contra o goleiro João Paulo que pega demais também Paulo Henrique contra João Paulo correu refugou pintou rolou gol toma 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 Paulo Henrique no replay olha a cobrança olha a categoria desmontou João Paulo que é paredão desmontou o goleiraço João Paulo bola num canto o goleiro no outro toma 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 tsunami 1x0 o Luiz Felipe 1x0 com o Paulo Henrique cobrança linda aquele olhar olho no olho pra cima do goleiro João Paulo que foi de uma certa maneira claro um goleiro espetacular mas foi de uma certa maneira desonrado nesse lance foi de uma certa ele tem uma honra extraordinária mas nesse lance especificamente foram 5 segundos ali aterradores pro ponto de vista da moral sensacional Luiz Felipe sensacional deu pra pegar deu pra pegar eu só peguei pouco tá bom onde tava ali o número era o 3 lamentavelmente só a trintinha mas deu pra pegar legal e vai entrar aqui agora o Alex muita gente pediu o Alex jogador esperi jogador bom vai entrar na equipe do Maricá já já Luiz Felipe agora o jogo é outro o jogo muda o cenário é muito diferente agora é verdade o cenário não tava bom nada bom pro Maricá não fazia uma grande partida não mas o que importa é isso o lance saiu a jogada de pênalti na insistência da bola aérea acabou dando certo o Rafa se atrapalhou meteu a mão na bola pênalti muito bem marcado gol do Paulo Henrique com essa categoria espetacular que ele demonstrou e agora o jogo muda acho que vem muito a calhar pro Maricá fazer um jogo defensivo que ele sabe fazer é um time under como comentaram mais cedo time que toma poucos gols defensivamente muito sólido e certamente vai conseguir agora ter o controle desse jogo e sair em bons contra-ataques tá indo embora o Lele vai entrar o 19 Alex tá saindo você tá vendo na tela aí o Alex se preparando pra entrar e o Lele vem se retirando do jogo Lele que poderia ter jogado melhor hoje né poderia hoje jogou menos mesmo saiu o Lele pra entrada do Alex hoje não cumpriu uma grande partida o Alex é um jogador pra recompor ali o meio campo e tal vai soltar mais o Aperiber não precisa ficar com os três atacantes agora né Luiz exatamente ele começou com o Lucas Santos né que já saiu no intervalo ele deu uma aumentada no setor de ataque né botou mais um jogador como o Aperiber na frente vamos comp... não saiu saiu a linha de lado lateral pro bom sucesso na defesa então ele já tinha colocado a Aperiber lá na frente agora ele recompõe um pouquinho com o Alex pra ter um jogo mais voltar a ter esse jogo equilibrado deixando o Léo Guerreiro lá na frente com o Valber né apostando nessa velocidade além do Aperiber é claro com três atacantes tá aí dominando caiu é pênalti pênalti no vacilo ali do Átila ele acabou cometendo o pênalti ali Luiz Felipe um vacilo do Átila né um erro técnico dele já tinha olha o replay aí vamos ver vamos ver já tinha tomado a frente na jogada perdeu a bola e calçou calçou o Matheus Bastos calçou o Matheus Bastos pênalti bem marcado e o Bom Sucesso tem a chance do do empate justamente Matheus Bastos vai pra bola dois obstáculos me parecem difíceis de serem transpostos agora Júlio Júlio Neuer e o lobisomem do Bambuí a quem a gente convoca nesse momento vamos ver vamos ver quem sabe uma defesa histórica e o rapaz do over um e meio vai rir na nossa cara em 15 minutos vem pra cobrança por aqui o Matheus Bastos atenção Júlio Neuer atenção lobisomem do Bambuí Matheus Bastos vem pra cobrança correu bateu pegou pegou é ex-homem de pouca fé é a pergunta que eu te faço é ex-homem de pouca fé seu Luiz Felipe fala pra mim porque um cobrador desse aí que bota normalmente essa bola na gaveta não chuta o chão desse jeito sem a participação de alguém de alguém de fora lobisomem do Bambuí e Júlio Neuer essa dupla é a dupla é a dupla é a dupla intransponível seu Luiz desculpa isso é gol desculpa mas isso é gol o lobisomem do Bambuí é o nosso sacerdote é a nossa entidade é a nossa fé é a nossa religião é impressionante o que ele fez agora acredito nele e acredito em Deus é isso aí aqui o que ele faz é impressionante ainda mais nesse estádio pegou ele pegou bonito o goleiro Júlio que teve participação decisiva também claro não dá pra negar as virtudes do Júlio Neuer levantamento ele de soco o salvão da equipe do Maricá ela volta pro Alex tenta um chapéu em cima do primeiro Vlad vem na cobertura tocando a bola perde um pênalti agora o bom sucesso Leandrinho de novo vem o Leandrinho o Wellington bateu de longe o chute foi bom só não pegou a curva pegou a curva pro lado de fora vem aí o número 14 no bom sucesso o Marlon antiguari o Ari na lista agora é Marlon agora é o Marlon agora ele chama Marlon Luiz Felipe chegamos à marca dos 19 tem muito jogo pela frente e o Maricá escapou de boa aqui é bom levar um pouquinho mais a sério fechar essa trave pra classificar né Luiz porque a classificação pode pintar a qualquer momento pra semifinal a qualquer momento agora vai ficando muito perto confirmando essa vitória realmente chegando a 13 pontos mais uma vez a mesma pontuação que fez no primeiro turno vai chegando aos mesmos 13 sendo que ainda por dois jogos a dois jogos do fim ainda pode fazer mais do que fez no primeiro turno então é uma vitória fundamental no jogo de hoje tá indo embora o Vitinho com a número 9 entrando o 14 Marlon então o Maricá esse gol de empate caso saísse no pênalti seria devastador pro Maricá porque ele já havia feito as mudanças já tinha reposicionado o time colocado o Alex tirado um homem de frente que foi o Lele então ele teria que fazer outra mudança pra reposicionar de novo pra conseguir agredir mais uma vez sem falar que é um gol seria um gol num momento muito ruim a gente tinha acabado de fazer um gol num jogo difícil que não tava legal e aí imediatamente você sofre então ia ter o psicológico ainda interferindo nisso tudo deu muita sorte graças a Júlio graças ao lobisomem do Bambuí o Maricá não sofre esse gol e se mantém bem na partida inclusive do ponto de vista psicológico aí que é importante tá aí portanto o Brenner segura o red mas o rapaz foi bem deu azar quem 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 cravou aqui no intervalo o menino que cravou virou um e-mail ele foi bem porque saíram quase dois gols aqui ele pode até ter saído já é se dado bem o Antônio Carlos tá por aqui Júlio é sim Júlio não Paredão Júlio é pouco ah Paredão Gabriel Candeia tá por aqui galera toda participando muito feliz com essa defesa espetacular do Júlio você vem com a gente um abraço pra o Lobão Tips de Santos amigo esse jogo tá encabeçando o Bet 3 meses então por isso que essa galera tá toda aqui inclusive tem muita gente é o que tem lá no Bet é isso aí vem dominando por aqui sai pro jogo o Livson toca na bola metida de bola na canhota boa bola Wellington Júnior ele avança vai tirar o cruzamento fez o levantamento pintou pra fora do gol perdeu o Moraes muito mas muito obrigado amigo L do Bambuí impressionante no replay o Moraes não é de perder esse tipo de gol Luiz Felipe não é de perder não perderia não perderia de fato tem tem ações aí acontecendo tem Mística aqui no Alzirão e é o Lobisomem do Bambuí e claro sempre o Júlio muito bem posicionado que agarra demais o Leandrinho tomou a chegada ali do Thiago a Peribé e a falta cometida Luiz Felipe agora falando mais do que sério 22 minutos e desde que fez o gol o Maricá morreu no jogo completamente não fez absolutamente nada e chances sucessivas para o bom sucesso dá uma reposicionada pelo menos já que não está jogando bem tentar pelo menos garantir a vitória porque essa vitória nesse momento não me parece algo não me parece em favas contadas não levantamento foi feito subiu para ele Julião de novo tirou de soco para frente da área drible aqui bonito do Pará tocando na bola para o Leandrinho Lucas Lima avança o Livson pede lá do outro lado pede e recebe domina esse é o Moraes atrasando a bola o bom sucesso quer um empate a qualquer preço a qualquer custo vem aí o Zuka vem aí o Zuka a galera pediu o Zuka vem aí o Zuka já se posicionando para entrar pois é se posiciona o Zuka para entrar para mexer nesse ataque está precisando o Maricada é uma nítida recuada tanto é que o Valber já está marcando bem mais já está voltando demais e só o Aperibé e o Léo Guerreiro ficam na frente o Léo Guerreiro nessa altura já não está sendo tão acionado vai sair agora é exatamente já não é um jogo para ele essa altura é mais para ter mais mobilidade na frente agora acho que poderia ser o Badola poderia ser o Zuka o Marcos Alexandre escolhe o Zuka bom jogador também vai dar mais dinamismo no ataque acho que é uma boa saída ótima saída do Marcos Alexandre e o Léo Guerreiro vamos ver vamos confirmar se é ele mesmo ele está em pé está aí a placa 21 erguida do Zuka vem para o jogo agora aos 24 minutos sabe quem está assistindo Marcelo Peixoto os grandes advogados do Rio de Janeiro estão assistindo aqui hoje também Beteiro assistindo e dizendo a galera ali do prédio assiste calma de verdade a galera está lá nas janelas acompanhando quem não quer assistir um jogo desse você tem opção de assistir saiu a Peribé rapaz saiu a Peribé ficou Léo Guerreiro e saiu a Peribé Peribé entrou e já saiu naturalmente não cumpriu alguma coisa pedida pelo Marcos Alexandre vou falar um negócio para você Marcos Alexandre provou que é maior e agora pintou uma outra grande oportunidade porque o Paulo Henrique cobra muito bem dali muito bem dali foi maior porque o time estava depois das mudanças jogando pior do que no primeiro tempo ele fez o gol mas foi episódico o lance no bojo do jogo o domínio era do adversário acho que ele recompôs na hora certa e resolveu vamos ver como é que vai ser é uma decisão dura difícil mas o técnico está aí para tomar esse tipo de decisão Luiz Felipe sim essa decisão compete a ele é um jogo difícil mais difícil do que parecia lá atrás no início e foi se complicando com o passar do tempo arrumou um pênalti conseguiu um pênalti bem marcado pelo árbitro verdade muito bem comprado pelo Paulo Henrique a vantagem até certo ponto sem merecer tanto vamos com a falta quem sabe amplia mesmo sem merecer tanto de novo quem sabe vem Paulo colocou na trave voltou a pintar o rebote olhou o gol olhou o gol que isso que isso o Zucca pede um gol inacreditável agora inacreditável agora esse foi inacreditável meu Deus do céu o cara pega uma torcida organizada o cara pede o cacete vem todo mundo vai com a Zucca é a hashtag Zucca gols que é a primeira bola marca do peito goleiro caído goleiro caído pequena área goleiro caído imagina o cara que mete a hashtag tem muito trabalho grito absolutamente falei que o Paulo Henrique o Paulo Henrique é um dos maiores cobradores de falta do Brasil eu não estou brincando um dos maiores cobradores de falta do Brasil no futebol brasileiro que não tem cobradores de falta é esse aí ele meteu na gaveta no sábado e meteu na gaveta hoje amigo um de cada lado impressionante a cobrança do Paulo Henrique impressionante o gol que perdeu o Maricá para fechar a conta para passar a régua eu já estou aplaudindo o garoto que pediu o over em mim porque ele estava certo só que ele vai contar que o cara vai perder o gol sem goleiro e o outro vai perder pênalti aí não tem como entrar dois sem goleiro você tem que fazer vai Paulo Henrique para a cobrança faz o levantamento pintou o segundo bola desviada ela sai é só tiro de meta desvio foi nosso desvio foi maricaense que gol é esse que gol é esse Marcelo manda aqui a mensagem esse jogo é loteria de fato hoje está hoje está loteca hoje é loteca pura pode acontecer de tudo está por aqui dominando pelo lado esquerdo o Carlos a bola passa inacreditável senhoras e senhores o gol que foi perdido aqui não é acreditável não tem realmente acontece está aí o Breno está aí o Thiago o Léo já era para ter saído na verdade realmente não está jogando nada não jogou nada e continua não jogando nada hoje é um ótimo jogador mas hoje ele não está jogando nada não e o Léo está cansado também parece aparentemente muito pouca mobilidade se mexe muito pouco no segundo tempo principalmente no primeiro tempo ele até tentou se esforçou participou de alguma jogada sem tanto êxito mas no segundo tempo ele está bem travado está bem preso na marcação talvez o Marcos Alexandre certamente ficou injuriado com o Aperibé por alguma coisa por não cumprir alguma função determinada ou até por algum problema físico também a gente não sabe até que ponto mas saiu o Aperibé e o Léo Guerreiro bem mal no jogo essa altura é um jogo nesse momento bem loteca bem aleatório mesmo porque o Maricara não tem domínio não tem muita jogada de ataque o Bom Sucesso tenta agredir mas também sem muita criatividade pode dar muita coisa nesse jogo aí é importante para o Maricara embora a galera fique chateada recompor um pouco marcar mais segurar esse placar tirar a aleatoriedade desse jogo a surpresa qualquer coisa poder acontecer tirar esse fator imponderável do jogo e tentar controlar mais na base da defesa conseguindo ficar mais com a bola segurando o jogo tirando velocidade acho que tem que partir disso o Maricara esse tipo de postura segurar um pouquinho o jogo controlar mais porque está um jogo que pode acontecer tanta coisa que o ideal é ele até tirar reduzir até as próprias possibilidades dele de matar o jogo e neutralizar o bom sucesso agora falando sério o Zucca é um ótimo é um excelente jogador está levando essa bola para o fundo aí e ganhando um escanteio show de escanteio é um jogador muito rápido muito bom e tinha acabado de entrar esse é um fator também porque o cara está não aquecido Luiz Felipe ela sobra ele não está no ritmo do jogo ainda acontece acontece evidentemente está aí o escanteio na linda jogada do Zucca Paulo fez o levantamento o Léo Guerreiro passou pela bola sobrou no Atila pintou e dividiu chegou no Leandrinho é impressionante como o Maricá perde a segunda bola sem o Lucas Santos ele é um homem da segunda bola mesmo do rebote ele é o cara que não dá para ter tudo o fato é que o Maricá vai chegando muito perto de uma classificação Luiz Felipe muito perto chegamos a marca dos 30 minutos o time vitorioso o time difícil de ser batido esse Maricá esse tsunami da região oceânica domina por aqui o Magno força jogada para o Léo Guerreiro vamos ver o que ele faz agora forçou arrumou a falta ali o Léo Guerreiro está conseguindo isso esse pelo menos é o papel que ele tem que fazer que é travar a bola e arrumar a falta pelo menos isso aí ele tem algum papel inclusive a partir disso até para entender a permanência dele no jogo para ser esse cara que vai segurar a bola na frente sofrer faltas sofreu duas aliás no lance que poderia ter sido o segundo gol ele sofre a falta gera a possibilidade agora mais uma ele gera essa possibilidade para o Paulo Henrique um jogador de força para segurar a bola enquanto o Zuka bota velocidade faz jogada de habilidade jogador de talento habilidoso tem bom drible então pode ser muito importante em contra-ataques também quem sabe para matar o jogo então essa parceria Zuka e Léo pode dar certo sim sim embora o Léo esteja um pouco desgastado no jogo cansado o Zuka entrou embora tenha perdido o gol entrou muito bem entrou com muita velocidade está o Valber na cobrança vai direto não, rolou aqui para o Magno rolou mal não entendi porque o Paulo Henrique não bateu está difícil para mim agora compreender esse tipo de coisa o cara mete um gol na gaveta bota no travessão na terceira não vou bater não vai bater o outro que não vai nem bater vai rolar vai rolar toca de bola o Júnior sai para o jogo pela equipe do Maricá está aí o Maricá FCR rebentando muito perto da classificação muito perto da vaga ele mete essa bola para o Carlinhos vai na cumprida Léo na área ele fez o levantamento pegou na marcação por ali cruzou mal agora tinha Léo e Zucca o Zucca entrou muito bem no primeiro pau também e seu Moraes tocando na bola antecipação aqui do Magno nesse momento o Boncesto parece ter uma cansada Luiz Felipe e agora o Maricá vai se impondo bem no jogo isso que eu ia até falar na próxima intervenção o Boncesto sentiu um pouco o pique do jogo e o Maricá começa a ter um certo domínio eu acho que nesse momento a brincadeira é de três pontos se o adversário sentiu tanto acho que agora é tocar bola tirar um pouco de velocidade trabalhar sofrer falta enrolar o quanto puder claro eventualmente matar o jogo se for possível mas dá pra perceber de fato que fisicamente o Maricá agora tá sobrando e exatamente por isso o Marcos Amoroso vai colocar dois atletas em campo Juninho e Biano Juninho e Biano porque ele tá precisando renovar isso tá bem claro de cinco minutos pra cá deu pra sentir a superioridade física do Maricá e o Maricá tem que se aproveitar disso ou pra matar o jogo ou pra tirar completamente a velocidade desse jogo e administrar a vitória que é fundamental o Maricá vai a 13 pontos vira líder desse grupo A e começa já a projetar a semifinal começa a ficar bem na mão a vaga pra próxima fase claro tentar vencer a Tarça Corcovado e se não for possível vencer a Tarça Corcovado ficar entre as melhores campanhas pra chegar na semifinal geral do campeonato sonhando com a Série A do Carioca aqui ó Caio Cabral diz aqui bora narrador 1,5 over tola rápido vai ter outra chance sim não depende mais de mim não agora a chance aconteceu quem no intervalo você que é beteiro que tá com a gente aqui você que é tipster que teve com a gente aqui comentando muito obrigado pela participação de vocês que se une a torcida do Maricá se une a torcida do Bom Sucesso que vem com a gente sim sim as duas substituições aconteceram agora as entradas do Juninho e do Biano então vocês que estão com a gente muito obrigado pela participação e quem o rapaz que indicou lá o over 1,5 no intervalo também ficou bem ficou muito bem e era pra ter acontecido mas por enquanto 1 a 0 ainda o Brenner diz Carlos muito regular sempre bem Gabriel Candê Maricá vai cozinhar o galo agora o Zanetti TV La Casa de Green mais um e-mail vai bater manda salve valeu abraço salve pra La Casa de Green o Paulo César da Silva como é que está a classificação daqui a pouquinho nós vamos passar a classificação tá bom aqui vamos cantar a classificação pra vocês Maricá muito bem na competição muito bem no grupo A metida de bola na ponta direita dessa equipe para o Bonsussa cruzamento bola desvia só lateral vai o Livson pra bola boa bola vai pro cruzamento ela desvia não desvia só tiro de meta ele bateu direto em Luiz Felipe três dedos ali do jeito que deu cheio de estilo estiloso né estilosinho pois é mas sem eficiência tiro de meta pro Super Júlio Super Júlio cobrar e o jogo aí Luiz o jogo é nesse momento já está mais controlado pro Maricá fisicamente parece que está sobrando essa altura o Bonsussa já não consegue trocar não consegue chegar bem agora você tem um ataque totalmente renovado do Bonsussa exatamente pra reverter essa situação de reta final ele botou dois atletas agora já tinha o Marlon que é o centroavante que entrou também ali um pouquinho depois do intervalo então ele tem três atacantes completamente renovados pra essa segunda etapa pra tentar melhorar a parte física do time pelo menos no campo de ataque pra poder brigar pelas bolas ofensivas do Bom Sucesso exatamente o jogo chegou na marca dos 35 minutos desse segundo tempo é o Marlon o Juninho e o Biano os três atacantes novos aí que entraram o Juiz vai reclamando com o Vlad o capitão os dois vão conversando muito por ali vem aí Badola vem aí o Super Badola o ótimo Badola vem aí pra entrar na equipe do Maricai Luiz Felipe mais uma ótima possibilidade de ataque mas um jogador importante pra entrar Léo Guerreiro sai é, agora não vai dar pro Léo Guerreiro não, já tava um pouco desgastado lutou bastante na segunda etapa não conseguiu ser tão efetivo no jogo não foi muito efetivo no jogo mas foi importante taticamente fez algumas funções importantes principalmente nessa nessa parte final do segundo tempo segurando bola sofrendo falta no campo de ataque retendo lá na frente essa bola então tá vindo por aí o Badola com a 17 vai embora o 9 Léo Guerreiro um pouco mais de velocidade mas vigor físico a essa altura né o Léo correu bastante se esforçou muito e agora o Badola vai dar um outro gás pro ataque pra reter mas posse de bola lá na frente e sobretudo quem sabe matar o jogo né jogador que sabe fazer gol jogador habilidoso de velocidade uma boa boa alteração do Marcos Alexandre saindo mais um escanteio por aqui no jogo pelo lado esquerdo vem pra cobrança o Juninho vem pra bola pela equipe do Bom Sucesso passados do segundo tempo 36 e 40 vamos caminhando pro fim do jogo mas ainda tem jogo pela frente vem Juninho faz o levantamento cruzamento no segundo pau toque de cabeça da defesa ela sobra quem domina é o Alex estica a bola pro Zuka muito rápido impressionante a jogada do Zuka joga demais joga demais é Zuka com o Badola Zuka levou no fundo quem sabe o segundo bateu pra dentro a bola de enviada sai no fundo que jogada do Zuka que jogada seu Luiz lindo lance individual do Zuka passando por dois dribles desconcertantes chegou no fundo fez a jogada certo tentando pegar a entrada do Alex dentro da área e ganhou o escanteio esse tipo de jogada que vai fazer a diferença nessa reta final pro Maricá garantir essa vitória que a essa altura ficou mais nítida pelo cansaço do bom sucesso e pelas boas alterações do Marcos Alexandre também mexeu bem mexeu bem demais o time agora bem mais veloz pronto pro contra-ataque contra-ataque com os três jogadores que entraram a pouco levantamento levantamento feito chegou o Lima o Lucas Lima tirando chega a zaga a bola volta de novo pra Alex tocando de cabeça era o Carlos Carlos pra Valber tá aí o nosso maestro fez o levantamento Atila corre primeiro que ele vem Alex dominando aqui pela ponta direita tenta atrair a marcação domina leva essa bola pro fundo a bola desvia e sai nas mãos do João Paulo 38 minutos de bola rolando nesse segundo tempo 38 de bola rolando 38 de bola rolando fala aí Luiz pois é o bom sucesso tenta desesperadamente agora com esses três homens de ataque o Juninho o Biano e o Marlon tentar ganhar um pouco mais de fôlego no campo de ataque tá tendo alguma dificuldade pra ganhar meio campo agora pra trabalhar jogo pra conseguir criar alguma jogada tenta mais nessa bola esticada exatamente pra esses três caras de frente correrem né tá um pouco difícil pro bom sucesso mas a tendência agora na reta final é um desespero que vai gerar uma emoção no jogo boa mas vai abrir contra-ataque pro Maricard levantamento foi feito o Julio saiu e pegou vem pro domínio domina o Carlos Tocando na bola volta a bola volta a bola pra ele estica pro Valber Espirra sai jogando por aqui quem domina é o Paulo Henrique tocando na bola pro Alex vamos chegando a marca dos 39 e meio o Atila pro Júnior fazem grande partida o Atila vacilou no lance do pênalti mas é muito seguro Leandrinho Magno chegou e chegou bem chegou e chegou bem ainda ganhou o lateral deu um carrinho no Juninho jogada muito boa do Magno muito boa Juninho perde a bola um pouquinho mais a frente ali eu acho que ele pediu a aproximação dele a bola foi muito esticada bola do Zucca primeiro a marcação subiu por ali cortando a bola invertida saindo pro jogo o Carlos aí pro Valber Valber tem pedindo o Badola ele mete a bola comprida pro Badola goleiro João Paulo vai no limite da grande área e tira a bola pra frente subiu por ali afastando o Paulo Henrique vem pro domínio 1x0 vence o Maricá passamos dos 40 minutos e meio de bola rolando aqui no Alzirão protege o Vlad deixando a bola pro Rafa tocando a bola desce um bom sucesso quem pediu a bola ele era o Paral e volta a bola pro goleiro João Paulo marcação montadinha do Maricá nesse momento o Maricá faz isso que você pediu hein Luiz deixa o meio campo o Henrique vai acabar levando um cartão agora ali levou o cartão Paulo Henrique pois é o Maricá já se posiciona pra administrar o placar pra segurar 1x0 cozinhar esse galo ganhar o tempo que for possível porque o bom sucesso já tá no modo no modo aleatório de jogo só na base do desespero mesmo o Maricá tem o controle tático da partida a Atila ter calma e garantir os 3 pontos agora exatamente deu a pancada boa a bola do Zucca boa a bola pro Valber tu vê como o futebol é detalhe né o Zucca perde um gol incrível depois se recupera psicologicamente no jogo entrou muito bem mudando ali o status quo do ataque muita velocidade saindo pros dois lados um ótimo jogador sem dúvida quem pediu pediu bem né Luiz com certeza o Zucca entrou bem mexeu deu um ataque de mais mobilidade olha o bom sucesso esticar a bola pro Wellington Júnior vai tentar botar essa bola na área demorou a cruzar né trouxe pro pé canhoto foi até perder a bola tava sozinho pra cruzar não vou ali dentro vou perder essa bola então tá bom vontade seja feita perdeu a bola de fato te revendo a falta cometida pelo Magno ainda há pouco mais uma imagem recuperada aqui pela Timecine aqui na Maricá FCTV mais uma vez um grande abraço pro vereador reeleito Felipe Bittencourt parabéns grande apoiador do esporte em Maricá grande figura parabéns também a outro que atropelou prefeito Fabiano Horta mais de 88% venceu como é que você falou Luiz paredão do Big Brother né aquele discurso do Bial não é possível 88% não ganhou com 100% só por humildade é porque a família do adversário era grande vem dominando por aqui sai pro jogo o Paulo Henrique tocou na esquerda chegou cometendo a falta um abraço a todo mundo que tá com a gente um grande abraço ao presidente Arlen muita competência do Beto Serzinha Douglas ao querido Michel Michel tem muita experiência né em gestão de futebol em clubes como Aldax e tudo mais aqui emprestando seus serviços ao Maricá entrando agora o número 13 o Léo e vai lá pra frente já hein Luiz Felipe saiu o Ellington Jr depois daquela jogada também o Marcos Amoroso não aguentou não não agora são quatro atacantes vai aí pra um 4-2-4 mesmo com quatro jogadores novos no ataque todos eles entraram no segundo tempo porque ele sentiu realmente que o Bonsesso sentiu o peso do jogo né a parte física principalmente e aí ele revolucionou o ataque renovou completamente 100% então agora ele vai ter quatro atacantes aí que entraram na segunda etapa dominando por aqui o toque de bola do Sidney na esquerda pro Carlos Carlos tem Badola flutuando ele toca a bola pro Badola levanta a cabeça toca atrás Badola com muita experiência né muito inteligente pede e recebe como tem banco bom esse time do Maricá como tem elenco o Maricá FC tá aí o Valber inverte boa a bola pro Magno Juninho corre atrás dele Magno protege sai jogando pela ponta direita atrasa a jogada quem domina pra quem é o Alex outra cabeça pensante é o Valber mete a bola pro Alex que jogada pinto gol aço do Maricá Azuca toma toma e que triangulação e que gol e que gol e que gol agora sim sacramentando agora sim não tem mais jeito Luiz Felipe Reis que jogada olha o replay olha que bola do Valber olha a penetração do Alex olha a cabeçada do Zuka golaço 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 acabando acabando de vez com qualquer possibilidade de reação 2 a 0 hein seu Luiz um gol espetacular do Zuka né que entrou muito bem como a gente já tinha falado é o quanto ele modificou esse ataque do Maricá dando mais velocidade dando um pouco mais de drible mais gás também pra partir pra cima dos adversários é claro que essa jogada teve muito espaço o Bolseto já tá um pouco desgastado mas a categoria do Valber pra erguer essa bola foi uma coisa de cinema a bola de prima do Alex também linda e a cabeçada com muita técnica do Zuka realmente um gol maravilhoso desse time do Maricá que é ótimo um gol maravilhoso como entrou bem o Zuka como entrou bem o Alex como entrou bem o Badola que banco hein que banco hein domina realmente foi demais foi demais tá aqui ó vamos até os 49 vamos até os 49 jogo caminhando pro final é seu Luiz caminhando pro final que cai o Cabral eu falei que ia pagar o almoço é amigo foi mesmo falou e falou a verdade e olha o e-mail foi até pouco Zuka é o capitão do cartola do Gustavo Gomes aqui ó abraço pro Lohan Pereira Isabela e Félix gol do homem João Vitor Valber maestro pô dá uma mudada no placar aí senhor 2x0 a gente sempre mantém essa humildade de só botar o placar depois pra confirmar que a gente espera o VAR aqui a gente espera um pouquinho tá aí que beleza hein Caio Cabral te paguei até o almoço não pagou mesmo hein pagou meu almoço aí tá certo só falta de se encontrar pra pagar de verdade pra pagar de verdade sem caô sem caô não vem com caô não é vai indo virando por aqui o Lucas Lima virando essa bola na direita 2x0 Maricá jogo caminhando pro final excelente vitória se impondo dentro de casa rumo à classificação Lucas Rocha um abraço Brenner Silva Zanetti TV La Casa de Green falei que seria over o e-mail he 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 Luiz Fernando agradece ao Zucco que pagou o almoço dele sim é ó vou te falar cabeçada difícil lá na gaveta sim gol de placa gol de placa gol de quem sabe fazer gol já aconteceu aqui bola do Valber metida de primeira de futebol do Alex em uma cabeçada espetacular gol de cinema sim fez o Maricá aqui agora esse segundo de cinema aí você vê quando abre um pouquinho de espaço né tu vê a categoria do time é um pouco cansado não marcou junto exatamente e aí a tabela sai de uma maneira de muita categoria dos três envolvidos um golaço golaço e dois deles vieram do banco mostrando o elenco exatamente do Maricá e o quanto o Maricá tá pronto pra ser campeão da taça corcovada e pra subir pra série A do Carioca tá pronto tá desenhando tá desenhando o cenário Marcos Alexandre um estrategista nosso míster ali o Magno trava a jogada boa a bola pro Badola entrou muito bem o Badola vendendo serenidade no jogo vendendo serenidade o Badola quando entrou falando sério o Badola entrou muito inteligente mesmo né fazendo uma função ali de trocar os passes segurando tirando velocidade jogo impressionante o Badola entrou bem entrou bem demais sabendo administrar o placar foi jogo de xadrez o que fez o Badola aqui tá aí o Juninho vai pra dentro do Átila toca a bola pro meio se der pra tirar até melhor tá aí o Alex e o árbitro termina o jogo toma toma 2 para o Maricá 0 para o super bom sucesso de muitas tradições de muita camisa o bom sucesso do Leone da Silva do Diamante Negro o bom sucesso que tem um grande time que vai se recuperar no campeonato certamente perdeu um pênalti num momento crucial do jogo momento chave do jogo mas vou te falar que jogo hein vamos só exposicionando aqui daqui a pouquinho aquela entrevistinha de campo lá com o nosso Impera vamos trocar ideia afinal de contas que jogo que jogo maneiro super jogo hein Luiz Felipe super jogo olha tsunami da região oceânica parabéns uma vitória difícil contra um adversário duro mas uma vitória decisiva para as pretensões de classificação hein Luiz Felipe que time maduro que banco sortido de reservas que treinador temos um mister que mexe as peças como se estivesse num tabuleiro eu diria mais ele não é um técnico de futebol é um enxadrista é um enxadrista sinceramente é Marcos Alexandre Kasparov desculpa a partir de agora é como eu vou chamar o nosso mister Marcos Alexandre Kasparov ele merece Kasparov é isso e merece merece isso foi muito bem estrategista soube mexer muito bem as peças tirou os jogadores certos na hora certa é claro houve a alteração do Thiago a Peribé que foi uma surpresa mas acabou dando certo porque quem entrou no lugar foi o Zuka na ocasião e entrou bem muito bem deu uma outra dinâmica mais velocidade ajudou a marcar também ajudou a recompor bem com velocidade drible partiu pra cima e deu uma modificada no ataque uma modificada boa no ataque do Mariká na segunda etapa é um jogo que não foi tão fácil quanto se imaginava o 2x0 transmite a ideia de uma vitória muito segura mas não foi assim o tempo inteiro foi um jogo duro difícil em alguns momentos a gente chegou a ficar em dúvida se poderíamos perder dois pontos nesse meio do caminho nesse jogo mas o Mariká conseguiu a vitória principalmente depois conseguiu confirmar a vitória conseguiu fazer um a zero um pouco na sorte arrumou um pênalti não estava com o jogo encaixado pra fazer um a zero pra ganhar com tranquilidade não estava bem difícil tanto é que o bom sucesso na sequência arrumou um pênalti mas perdeu essas coisas fazem diferença e a gente acredita muito em destino temos a nossa mística do lobisomem lobisomem do bambuí temos Júlio temos um time muito forte e claro que conta com a sorte também foi o caso do pênalti pênalti muitíssimo bem cobrado alta categoria do Paulo Henrique e o segundo gol surge após modificações muito boas a entrada do Zucca que deu muita velocidade mobilidade ao ataque a entrada do Badola que deu uma senioridade uma serenidade toque de bola inteligente retendo a bola no ataque segurando dando o passo tirando velocidade pra administrar placar e aí sai o segundo gol já com um bom sucesso um pouquinho cansado não conseguindo fazer uma marcação muito agressiva uma troca de paz espetacular Valbergênio uma bola espetacular mais uma já tinha dado uma linda também no primeiro tempo de Cracasso outra aqui nessa assistência pro Alec que também dá uma de Cracasso Cracasso que é e dá essa bola pra dentro de primeira e a cabeçada linda gesto técnico perfeito do Zucca no ângulo sem chance pro João Paulo matando ali 2x0 Maricá muito bem encaminhado pra classificar vai classificar não temos mais dúvida disso e é uma das forças da B1 inegavelmente vai brigar por esse título vai brigar pelo acesso e sem dúvida nenhuma a partir de um trabalho do Marcos Alexandre espetacular de um grupo de jogadores que esse grupo ele se complementa é impressionante características diferentes enxerga o Aperibé o jogador mais técnico no ataque por exemplo Léo Guerreiro é o cara da força o Aperibé mais técnico o Zucca de velocidade o Badola muito inteligente enfim um time que se completa com um técnico excepcional é o nosso míster por isso tá aí o trabalho tá aí e o resultado comprova o trabalho não só do time da comissão técnica mas também de toda a diretoria e do investimento que foi feito nesse projeto muito bem sucedido sem dúvida já é bem sucedido porque é um time que sobe e já alcança o número de pontos que alcança o Maricá Futebol Clube é algo bem sucedido parabéns ao presidente Arle ao Beto ao Michel a todo o staff o Douglas ao Cezinha ao treinador Marcos a toda a comissão técnica a estrutura da cidade de Maricá ao querido Felipe Tenku ao Fabiano Horta aliás ambos reeleitos maciçamente no domingo não por acaso porque além da infraestrutura de todo o projeto turístico todo o projeto social que inclui inclusive o Banco Mumbuca que é o nosso parceiro o projeto esportivo é decisivo porque ele eleva a autoestima de uma cidade um time de futebol como tem o Maricá então tenho a impressão que em virtude disso o nosso Império está ali daqui a pouquinho vai trazer a reportagem antes da gente finalizar eu tenho certeza que em virtude disso a coisa anda de uma forma porque é importante você tem um time na cidade você leva o nome da cidade e que disputa um campeonato como o Carioca dessa forma é uma outra pegada é todo mundo feliz no meio da tarde de quarta-feira coro comendo no trabalho e o cara rindo de orelha a orelha sabe a autoestima é elevada isso é fundamental para qualquer cidadão não é não é com certeza todos esses cenários eles se congregam para fazer a diferença para o sucesso desse time para o sucesso da cidade e para todos os resultados que a cidade vem conseguindo todos esses setores da política da cidade também mas esportivamente tudo impressionante então é isso quando as coisas se combinam e quando há trabalho sério em todas as áreas tudo acaba refletindo no resultado e o Maricá é um exemplo disso um exemplo claro disso como esse time é bom como esse elenco foi bem montado como a estrutura vem muito forte é um projeto audacioso e que está se cumprindo nessa primeira etapa na série B1 do Campeonato Carioca um trabalho excepcional da diretoria da comissão técnica e jogadores também Exatamente excepcional o trabalho nosso império já já vem para cá mesmo vem para cá então vem para cá com o capitão mete falta na gaveta num dia mete falta na gaveta no outro dia e tem a terceira falta ele não foi bater eu não entendi aí eu pirei eu entrei entrei em convulsão vem para cá entrevista aí Luiz Felipe rapidinho nosso capitão está lá Paulo é um prazer te receber aqui com a gente quero que você fale dessa vitória vitória importante 13 pontos Maricá muitíssimo bem posicionado primeiramente agradecer a Deus por dar a oportunidade a gente de fazer o que a gente ama e nos capacitar para fazer cara vitória super importante acho que foi falado desde o jogo se não me engano acho que um jogo antes no Aguaçu não lembro contra quem foi que cada jogo seria uma final e o grupo assimilou isso e graças a Deus cada jogo a gente tem evoluindo tanto com bola no pé e sem a bola na marcação e a tendência é só crescer mais e se Deus quiser conseguir a classificação fala pra gente daquele pênalti ali que você cobrou com extrema categoria olhando no olho do goleiro como é que foi? eu treino durante a semana o próprio Júlio depois pode falar isso então a gente não pode mudar acho que que dali é uma coisa que é trabalho duro durante a semana e hoje graças a Deus com um gostinho especial esse gol vou dedicar minha filha hoje é aniversário dela e fui feliz na batida agora no outro grupo que vão ser os adversários de semifinal possivelmente uma final da Corcovada dois times que Sampaio Correia o Nova Iguaçu e tem o Duque de Caxias no grupo do Maricá esses times que já avançaram vocês já puderam enfrentar o que dá pra observar desses times projetando confrontos possíveis decisivos acho que a gente demonstrou o jogo contra o Nova Iguaçu quando a gente é uma coisa que a gente tem que assimilar que a gente quando joga com um time com a qualidade igual a nossa a gente consegue superar isso acho que isso é um defeito do nosso grupo a gente consegue igualar não desmerecendo a equipe do Bom Sucesso mas a gente se igualou a eles sendo que o nosso time demonstrou na Martíta contra o Nova Iguaçu acho que isso é uma coisa que a gente tem que consertar e quando enfrentar eles a gente frente pra frente o jogo de hoje teve momentos difíceis onde vocês acham que vocês conseguiram o diferencial pra vencer foi a parte técnica até pelo seu pênalti muito bem cobrado e a jogada linda do segundo gol também acho que foi a parte técnica que querendo não a vontade do grupo acho que todo mundo correndo todo mundo se dedicando um cobrando ao outro acho que isso aí só vem a favorecer a nós e é manter isso aí até o final valeu Paulo obrigado pela entrevista e parabéns pelo talento aí valeu tá aí então o Paulo Henrique nosso camisa 7 nosso capitão vem aí o Júlio Júlio Noia super Júlio Júlio Noia Júlio Paredão agarrou demais pegou o pênalti um dos heróis da manhã dessa quarta-feira Júlio fala pra gente desse resultado fundamental pro Maricá mas uma decisão que vocês vencem sim a gente conversa no vestiário que cada jogo agora pra gente é uma decisão e hoje não foi diferente né jogo muito muito pegado o campo tá um pouco molhado deu um pouco de dificuldade pra gente mas o grupo da gente vem a cada dia mais mostrando pra que veio e feliz por ter defendido o pênalti ali aproveita e fala do pênalti por favor como é que foi aquele instante ali o que você pensou você percebeu que o cara ia bater ali foi um chute mais central no meio do gol como é que foi revela pra gente sim no momento na hora ali a gente pensa várias coisas né a gente espera virar o pé bater forte fui feliz fui pro lado certo bateu um pouco fraco consegui segurar a bola sem dar o rebote ali é é jogada que a gente treina todo dia assim como o Paulo falou o do Paulo ali é difícil da gente pegar o do Paulo ninguém conseguiu pegar ele no treino mas fui feliz ali por estar treinando com ele estar esperando o menino virou o pé eu consegui sair pro lado certo defender e colocar o time na partida novamente que a gente estava deixou cair um pouquinho mas graças a Deus deu tudo certo você adivinhou o canto ou esperou bater? eu esperei ele virou o pé eu saí pro lado certo graças a Deus legal muito obrigado Júlio goleiro demais aniversário de Zucca Zucca chega aqui Zucca Zucca entrou bem demais no segundo tempo fez um golaço olha um dos gols mais bonitos do campeonato inegavelmente fala pra gente da sensação de entrar fazer a diferença dar mais mobilidade pro ataque e ainda fazer um gol numa linda jogada ali do Valber com o Alex e contigo era feliz feliz sempre é uma honra estar jogando pelo Maricá eu estive aqui firme a base que eu subi 20 2018 2019 que eu saí um pouquinho mas feliz por estar marcando pela primeira vez e agora é trabalhar firme pra que nossos erros não influenciem em próximos resultados claro o que o Marcos Alexandre conversou com você antes de você entrar o que ele pediu pra você? pediu pra me dar intensidade velocidade pelos lados de ir por dentro também pra criar jogadas e tem um grupo muito qualificado e hoje eu pude ser premiado e entrar e fazer um gol antes do seu gol lá você fez uma jogada linda lá na ponta esquerda que você driblou dois atletas ganhando a velocidade ali no detalhe não acertou o cruzamento jogada incrível é aquilo né a gente na velocidade é complicar a gente pensa uma coisa eu pensei uma bola mais rápida no primeiro meus companheiros pensaram uma bola mais atrás mas é acertar esses detalhes como minha finalização ali é errada mas é trabalhar eu sempre trabalho criatinho na minha e quando tiver uma oportunidade procuro finalizar bem teve aquela bola no travessão do Paulo Henrique você acabou perdendo o gol mas pelo menos você compensou depois é isso aí é essa porque eu esperei o kick dela foi recuar mas na hora da finalização peguei mal mas não deixei me abalar porque se eu me abalo ali eu saia do jogo ia ser menos um pra gente é isso foi importantíssimo né porque teve aquele lance mas mesmo assim você não saiu do jogo não se perdeu voltou ganhou fez o time ganhar velocidade e ainda fez um golaço né essa parte psicológica é muito importante né é importante porque o cara ali depois perdeu um conceito perdi todo mundo erra mas aí se o cara fica abalado ali já era aí começa você não domina não fica fora do jogo mas podia ajudar a nossa equipe aí Zucca parabéns pelo seu trabalho arrebentou e o Maricá agradece muito 2x0 vitória importante estamos juntos valeu grande abraço está aí o nosso nosso Marcos Alexandre nosso mister não estou pra ele tudo bem mister fala com o Luiz Felipe aí o mister tudo bem Marcos mister Kasparov isso joga e xadrista isso aí joga xadrez isso não é treinador de futebol isso não é possível não acredito que não jogue xadrez fala com o Kasparov aí mister Marcos Alexandre fala pra gente dessa vitória importantíssima na sequência não foi o jogo começou parecia que o Maricá ia dominar de uma maneira impressionante teve algumas dificuldades no decorrer da partida mas conseguiu construir uma vitória fundamental né Marcos verdade é mas já respondendo joga um pouquinho um pouquinho de xadrez não tem jeito é o que que acontece o Maricá ele entrou né buscando o gol sem se desfazer da bola só que o a equipe do Bom Sucesso é uma equipe muito bem montada com jogadores experientes tem o Elton Junior jogadores que tiveram passagem no clube grande e no segundo tempo eles adiantaram um pouco essa marcação e dificultou essa nossa saída que nós estávamos saindo de lá de trás tocando a bola tivemos uma dificuldade não conseguimos é fazer essa bola girar no meio campo pra achar o espaço na defesa conseguimos um gol que veio da bola parada e aí eu desfiz toda toda aquela manobra que eu tinha feito com três atacantes desfiz e aí a gente voltou a ter um homem a mais no meio e ele continuou controlando a bola apesar da pressão que eles fizeram exercer uma pressão muito grande tentando tirar a nossa posse de bola mas o time a equipe do Maricá conseguiu diminuir o ritmo e ter um pouco mais de qualidade nessa posse de bola um pouco mais na movimentação e o Zucca como vocês disseram entraram bem demais deu a mobilidade que a gente pretendia no ataque e acabou sendo premiado a boa atuação dele com o gol é no determinado momento o Maricá perdeu um pouquinho dessa mobilidade no ataque o Zucca foi fundamental por isso mexeu na cara daquele ataque ali que estava na ocasião com o Léo Guerreiro e o Aperibé é interessante até a alteração da Aperibé ele entrou mas depois saiu qual foi a sua leitura? a leitura foi o seguinte ele acabou tomando um cartão muito cedo tomou um cartão lá e fez uma falta aqui na lateral do campo que nós entendemos que poderia ser um risco de jogar com um jogador a menos e aí a avaliação que foi feita que seria melhor tirar o atleta mesmo que ele saia chateado porque isso na Europa é normal e aí tem que entender isso às vezes a situação do jogo transforma aquele cartão prejudicou muito ele mas foi um cartão acertado da arbitragem chegou a conversar com ele depois? não, não a gente vai preferir deixar dia de jogo não é dia de conversar amanhã na reapresentação a gente vai bater um papo explicar toda essa situação porque poderia prejudicar a equipe já num placar na frente de um a zero e poderia perder e aí a gente ia sofrer muito com um adversário que é muito forte sim explica pra gente também a entrada do Alex ali a partir do um a zero pra segurar pra ter um pouco mais a bola no meio campo foi essa a ideia isso, isso ter mais um jogador no meio nós fizemos quando voltamos do intervalo nós voltamos com três atacantes o Lele bem aberto o Thiago e o Léo Guerreiro por dentro mas acabou a gente dando a pressão no ataque mas perdeu um pouco esse controle da posse de bola no meio e aí eu desfaço a alteração como a gente já tinha feito o gol eu trago o Alex pra gente continuar na nossa postura de um jogador a mais no meio pra tentar ter essa posse de bola Marcos, agora a classificação tá bem adiantada não totalmente definida mas muito adiantada esses dois jogos o planejamento de vocês pra esse trabalho pra chegar na classificação imaginando já esses adversários que vão se repetir que vão classificar de novo no outro grupo já estão praticamente garantidos Sampaio Correia Nova Iguaçu no nosso grupo tem o Duque de Caxias aqui times realmente tecnicamente bons muito bons nesse campeonato com a leitura que você faz desses times possíveis adversários é, na verdade o Maricá ele vem trabalhando por objetivo o primeiro objetivo era ficar entre os oito que nos dá acesso ao novo campeonato da série A2 eu acho que provavelmente com os resultados os adversários se enfrentam provavelmente a gente consegue hoje esse ficar entre os oito aí nós vamos pro próximo passo que é tentar classificar pra essa semifinal hoje tem jogos importantes vamos pensar nesses resultados observar esses resultados hoje joga Nova Iguaçu e Gonçalense joga Sampaio vai secar quem hoje? não, nós vamos aguardar e esperar o resultado acontecer são grandes equipes como você falou o Gonçalense tem um ataque muito forte o time do Sampaio é um time que tem um elenco muito bom o time do Duque de Caxias é um time muito experiente o Nova Iguaçu ele tem um plantel com muitos jogadores jovens é um time muito interessante é um time muito rápido e não é à toa que ganhou o primeiro turno e tá aí brigando pelo segundo turno também professor vocês vão ficar aqui pra acompanhar o jogo do Gonçalense ou hoje aqui né? eu vou ficar eu vou ficar importante eu vou ficar Marcos obrigado pela sua participação parabéns por mais uma vitória grandioso trabalho de vocês e repassa esse parabéns a todo o grupo que tá jogando muito bem realmente muito consciente sempre muito obrigado pelos elogios eu acho que isso aí não é o trabalho do Marcos Alexandre é o trabalho de toda a diretoria do Maricá que vem fazendo e nos dando condições nós comissão técnica atletas é todo o staff pra poder nós estarmos desempenhando o trabalho que vem né? pouquinho de pouquinho pouquinho vem conseguindo abrir o espaço no futebol do Rio de Janeiro Marcos muito obrigado pela sua participação obrigado um abraço a todos vocês tchau tchau professor Marcos Luiz Felipe grande abraço valeu tamo nessa aqui vamos encerrando mais uma transmissão parabéns ao tsunami da região oceânica parabéns a todo mundo Luiz destaques falaram todos com a gente aqui né? falaram né? acho que foi uma grande vitória momentos difíceis durante o jogo mas quando precisou acho que a técnica fez diferença o melhor time venceu quem tinha os melhores jogadores melhores condições pra vencer conseguiu essa vitória o Maricá que tá muito bem encaminhado pra classificar e claro já pensando aí em adversários futuros projetando a sequência do campeonato segundo o Marcos Alexandre conquistando objetivos um de cada vez com muita calma tem boas chances já de garantir a vaga diretamente na série A2 do ano que vem que é o novo campeonato que é a nova segunda divisão né? e claro pensando em semifinal porque todo mundo quer também disputar a primeira divisão do campeonato do Carioca todo mundo sonha com isso então destaque pra esse time que jogou muita bola de novo valeu Luiz Felipe valeu a todo mundo abraço pra Ricardinho Pires boa recuperação aí pra Ricardinho que tá de quarentena obrigado a Timecine que esteve aqui com a gente mais uma vez dando esse show de imagem você acompanhando os melhores momentos as imagens recuperadas dessa super vitória do Maricá toma 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 Maricá 2 bom sucesso 0 muito obrigado a todos que estiveram presente que mandaram mensagens parabéns a diretoria do Maricá ao presidente Arlen ao Beto ao Michel ao Douglas ao querido Cezinha a toda ao Fabiano Horta ao Felipe Tencura todo mundo o nome do Banco Mumbuca da GMT Segurança e Medicina no Trabalho e também da Água Mineral Pura Energia estivemos aqui com mais uma vitória do Maricá 2 a 0 sobre o bom sucesso inscreva-se e clique no sininho essa é a Maricá FC TV valeu gente bom dia